Então, como o André falou, a aula de hoje vai ser sobre Mix Master, tá? Muitas das dicas que eu vou dar hoje é mais focado no universo da música eletrônica, mas não quer dizer que não dê pra se aplicar se você trabalha com banda e tudo mais, tá? Porque no fim das contas, música sempre vai ser música, independente do estilo, né? Antes de eu começar, eu quero saber aqui na turma, quem já produz há bastante tempo, quem tá começando? Quem é produtor, assim, de mais de um ano? Tá, quem que começou agora, assim, tá? Aprendendo, legal. Tem algum produtor com mais de 10 anos de carreira aqui ou não? Ali? Tá, boa. E quem aqui tem o estúdio em casa? Estúdio Profissa. É, deve ter uma... Pegadinha do malandro, né? É... É... É, é o que você falou do foco, né? Eu vou comprar a placa faz 5 anos, pico. Beleza. Então no workshop de hoje eu vou falar bastante sobre estúdio, como preparar o estúdio, desde um estúdio mais básico, que dá pra você trabalhar pra fazer Mix Master, até conforme você vai melhorando, vai ganhando grana e tudo mais, conseguir montar um estúdio mais profissa também. Vou falar sobre monitoração, quais monitores que eu indicaria vocês obterem, qual que não indico vocês obterem, fones de ouvido e também a gente vai ver bastante a parte prática, dicas mais práticas de como vocês podem melhorar a Mix e a Master de vocês, tá? Eu não sei se todo mundo me conhece, eu sou produtor musical já vai fazer uns 11 anos, mais ou menos. E recentemente eu fui contratado, além de trabalhar na iMac, eu trabalho também agora pra Sublime, que é a label do Gabi, do Sereno e do Fractal. E também eu trabalho na Mix Feed agora também, a maioria dos DJs devem conhecer. É... então volta e meia a gente acaba trabalhando com essa parte também um pouco de Mix Master lá pra galera, faço outras coisas pra eles também, tá? Então, pra começar aqui, primeira coisa, antes de tudo, lógico, depois que você tiver uma música já produzida e tudo mais, a gente vai pensar na mixagem dela, tá? O que que é a mixagem? Alguém saberia me responder antes de eu passar pro próximo slide, assim? O que seria a mixagem? Já chegaria a colocar todas as linhas juntas, organizadas? Ajustar volume. Ajustar volume. Tratar a música. Tratar a música. Isso aqui é um... é um ponto de mix. É um mix, é um mix de coisas. Isso, diga. Pra mim, acho que a mix é se conseguir achar aquele buraco, pra tudo se encaixadinho, bonitinho e nada ficar retão. Nada ficar retão. Eu entendi muito bem, eu entendi bem o que você falou, consegui entender bem o que você falou. Ou você deixar a música meio linear, assim, deixar aquele buracão, aquela coisa meio faltando. Basicamente, o DJ, a maioria tem muita gente que é DJ, que tem dois, acho que não são DJ, mas todo mundo sabe o que é um DJ. O DJ, o que ele faz? O DJ faz uma mixagem também, só que o DJ vai fazer em torno de uma mixagem entre duas músicas, ou quatro, seis músicas, se o cara for muito performático, assim e tal. O produtor musical vai acabar fazendo mixagem também como o DJ faz, só que com muito mais canais ao mesmo tempo, muito mais áudios ao mesmo tempo. E tem algo em comum entre o DJ e o produtor musical. Ambos precisam mexer o tempo todo com o volume, como você falou. Então, o volume é a chave essencial pra você começar a ter uma mixagem boa ali, você se concentrar bastante no volume. Qual outro parâmetro, outro ponto que tem, que teria, assim, a necessidade do DJ fazer ali quando ele tá mixando? Pã? 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 Stereo. Stereo, não. Equalização. Equalização, isso, corte de frequência e tudo mais. Então, isso também é outra chave essencial. Então, eu costumo dizer, assim, pra não complicar muito a cabeça quem nunca mixou, quem tá aprendendo, concentre-se bastante em volumes e equalização. Isso é 80% da qualidade da mix de vocês, tá? Fazer uma equalização muito bem feita e uma regulagem de volumes muito bem feita, tá? Então, aqui, a parte um pouco mais teórica, a mixagem é a combinação de vários canais que podem ser gravados, sintetizados ou sampleados em um sinal estéreo, LE, tá? A gente não vai entrar em detalhes aqui em mixagem 5.1, etc., que ideia é outra história, beleza? E o que é masterização? Alguém tem ideia do que é masterização? Geralmente é pra você dar o tapa final... O tapa? Dá o tapa final na música e atingir o volume que você quer. É o tapinha final, exatamente, como você disse, pra atingir o volume que você quer. Legal. Pode ser também da forma que você comentou aí. Mas, pra vocês entenderem muito bem, pra quem não manja assim, ou quem quer saber, masterização nada mais é que você vai colocar a sua música ou o seu álbum, o seu trabalho, o seu projeto ali dentro de um padrão de mercado. Por que padrão de mercado? Porque existe uma diferença entre uma master, por exemplo, dentro da música eletrônica, existe diferença de masterização pra drum bass, existe diferença de masterização pra tech house, pra techno, pra eletro house, pra EDM. Cada estilo tem um padrão de masterização a ser seguido. E se a gente sair da música eletrônica e ir pra outros estilos, por exemplo, masterização de sertanejo, é diferente de masterização de reggae, que é diferente de rock, e assim por diante. Então, o papel da masterização é colocar aquele álbum, aquele projeto dentro do padrão de mercado, que ele vai ser aplicado. Beleza? Então, ela é a última etapa da pós-produção, onde o áudio é finalizado e preparado pra mídia escolhida. Isso que eu falei do padrão de mercado também tem a ver com a mídia escolhida. Hoje em dia, é muito comum hoje não ter mídia escolhida, no caso, mídia física, né? A gente termina uma música, a gente masteriza e ela vai pra internet. Beatport, iTunes e etc. Mas, antigamente, a gente lançava mais em CDs ou vinil e tal. Falando em vinil, se você quer ter uma música, ter alguma coisa, um álbum, e você quer ter a tua música prensada num vinil, você vai precisar fazer um processo de masterização diferente do que você faria se você for lançar simplesmente só no Beatport. É outro processo. Beleza? Qualquer um pode fazer mixmaster? O que vocês acham? Minha avó pode fazer mixmaster? Sim, poderia. Qualquer um pode fazer assim, aprendendo, claro. Mas, eu acredito, quem faz a mixagem não poderia fazer a master, porque quando você tá fazendo a mix, você escuta várias e várias vezes, mas não vai achar mais defeito nela, talvez. Legal. Legal o ponto que você colocou. Geralmente quem faz a mix não seria legal fazer a master. Quem produz faz a mixmaster. Quem produz faz a mixmaster. O mais indicado é fazer exatamente isso. O cara produzido, o cara entregar pra alguém fazer a mix, que dê o outro cara e vai fazer a master. Isso seria o mais indicado mesmo. Mas custa caro isso. Você contratar um engenheiro de mixagem, um engenheiro de masterização e, além de você, que é o produtor. Qualquer um, se tiver um conhecimento mínimo necessário, um pouco de conhecimento na área, consegue fazer mixmaster. Agora, se essa mixmaster vai ficar num padrão profissional, daí é outros 500. É o que eu brinquei. Minha avó não conseguiria fazer mixmaster, porque, coitado, ela não tem a audição tão boa como a gente tem agora. Então, não daria pra fazer. Porém, o que é preciso pra fazer mixmaster? Eu dei até uma dica aqui agora. Tem um ouvido bom. Isso, ouvido bom. O que mais? O que manda é o ouvido, na verdade. O estúdio bom. O estúdio bom. O ouvido bom. O que mais? Fone bom. Fone bom, monitoração. Conhecimento. Eu acredito que a chave mesmo é você ter bons ouvidos e você ter conhecimento atrelado com experiência. Tem muita gente que eu conheço que não tem um estúdio bem foda, não tem um estúdio bem cheio das coisas, com melhores equipamentos do mundo, mas ele consegue fazer uma mixagem e uma masterização de qualidade bem boa, porque ele tem anos de experiência naquilo. Já aprendeu com os erros e tudo mais. Tem bastante conhecimento. Lógico, se você tiver o conhecimento, se você tiver bons ouvidos, ouvidos treinados, e tiver também a monitoração adequada, está perfeito. Está em um ambiente perfeito para fazer mixemaster. Só o que eu digo para você é que, geralmente, o jovem do jogo pode ser até meio triste, que eu vou falar para vocês, aquele indivíduo que só tem um fonezinho de ouvido e quer fazer uma mixemaster profissa, ele vai ter muita, muita dificuldade. Talvez ele não consiga. Ele vai ficar frustrado, a qualidade da música não está ficando igual do gringo ou do cara que eu gosto e tal. Por quê? Porque não tem como você atingir aquela qualidade de uma maneira tão rápida, sem fazer muitos testes, muitos testes, testar em muitos lugares e tal, porque só tem uma humilde monitoração, que é ter o fone. Então, o ideal é você trabalhar, nem que você tenha um par de caixas, não vou citar marcas, e trabalhar com o fone. Trabalhar com as duas coisas, para você ter certeza mesmo que você está em um ambiente legal. Beleza. O que é preciso, então, para fazer mixemaster de maneira profissional? A gente falou ali já, uma boa monitoração, uma boa sala. Não adianta também eu ter uma sala, um quadrado fechado aqui, não tem como você fazer um mixemaster assim. Ouvido treinado. E muita prática. Muita, muita prática. Não adianta você também ser podre de rico, comprar os melhores monitores. Existem monitores que cada caixa é 100 mil dólares. Um dia você compra um monitor desse, ah, estou feito, agora eu vou fazer mixemaster foda. Tipo, se o cara não conhece nada, não adianta nada. Então, tem que ter muita prática. Beleza? Monitoração. Por que a monitoração é tão importante? Porque vocês acham que ter uma boa monitoração vai influenciar muito na hora que você for mixar e masterizar? Que são os básicos para rodar em qualquer tipo de equipamento, de MP3, como computadores, ou como eles são uma atualização plática de palmas. Isso, exatamente. A monitoração, como o próprio nome já diz, são monitores de referência. Então, eles têm que te dar uma referência. Não adianta você usar uma caixa que não te dê tanta referência, que aquilo que você está ouvindo, você vai aplicar no computador. Então, se aquela caixa não te dá uma referência boa, você vai aplicar da forma errada. Então, a chance daquele som que você está mixando e masterizar, tocar completamente diferente numa casa noturna, ou num celular, ou no carro, é bem grande. Então, eu vou mostrar aqui um exemplo do mesmo som reproduzido em monitores diferentes. Isso eu consegui fazer tendo acesso bem à resposta de frequência que cada monitor tem. Daí, eu vou só mostrar aqui para vocês os exemplos, como influencia bastante. O erro mais comum dos monitores mais básicos, mais baratos, é o quê? Que eles vão te dar muito grave. Um monitor que te dá muito grave. E, quando um monitor te dá muito grave, quando um monitor de referência reproduz muito grave, o que você automaticamente faz quando você está produzindo? Você tira o grave da sua música. Aí, você vai tocar na balada. Cadê o grave da música? O cara vai ter que levar monitor na balada. Aqui no meu monitor tem grave. Não dá. Mesma coisa aqueles monitores que, ao contrário, aqueles monitores que faltam grave. Aí, o que você faz quando você está produzindo? Você não escuta aquele sub, você quer escutar aquele sub. Aí, você soca de grave. O que vai acontecer na balada? Vai ficar só grave. Só aquela subzeira. Então, basicamente, aqui... Vou mostrar... Aqui, ela é original, sem alteração nenhuma. Tá? E agora... Mesma música, só que... Digamos que ela tenha sido mixada num monitor que dá bastante grave. Olha a diferença. A música tem grave... Mas, ela foi mixada num monitor que dá bastante grave. Então, na hora que ele vai tocar na balada, olha como some o grave agora. Não tem mais aquele gravisão. No monitor, ele tinha bastante grave. Mas, na balada, ela vai tocar assim. Sem grave nenhum. Mas, você tem que estar mixada. Com comparação à sua. É. Então... E agora, o contrário. A música... Eu mixei a música num monitor que não tinha tanto grave assim. Então, agora, vai ficar com... Gravisão sinistro. Tá? Isso tocando numa balada. Tipo, a tua música reproduziria assim numa balada. Tá? Então, a música original, ela é assim, ó. Olha a diferença. Tá? Beleza? Então, pra vocês verem... Como faz diferença, realmente, você ter um monitor certo pra você trabalhar. Digamos que você tenha um monitor desse que te dá muito grave. Um monitor amarelinho, assim, tá? Não vou falar, né? Você tem aquele monitor que dá muito grave. O que que você... Isso. Já não compro mais. O que que você tem que fazer se você tem um monitor que te dá muito grave? Pra você conseguir se virar com ele. Joga fora também, né? Joga fora, é uma boa opção. Ou você chega na turma de DJ e fala, esse monitor aqui é foda. Compra. Isso. Chega pra turma de DJ e vende pra eles. Daí, quando eles forem fazer produção, eles vão descobrir que é uma merda deles vende pra próxima turma de DJ. Daí fica um ciclo assim. Não, pô. Tá, vai. O que que vocês podem fazer? Usar música de referência. Diminuir o grave. Usar música de referência. É uma boa. Diminuir o grave. Se o monitor tiver o ajuste de grave atrás, você diminui. E também, o que você pode fazer bastante, se você já sabe que o monitor tá te dando bastante grave, você não tira os graves da tua música. Mesmo que você escutando ache que tá bem saturadão assim, você deixa do jeito que tá. Pra você ter certeza se a música ficou legal ou não, você escuta em outro lugar. Aí você... Ah, tá legal. Aí você volta pro teu monitor lá que tá bastante grave, tá? Mesma coisa serve se o monitor não te dá tanto grave assim. Beleza? Esses monitores, os amarelinhos, não são tão ruins assim. Tanto é porque muita gente usa, muito estúdio grande usa. Só que eles são excelentes pra gente usar como uma segunda referência. O vintage usa. Geralmente, o vintage usa uma outra versão desse amarelinho. Não, é uma versão acima da comum assim. Que na minha opinião não compensa muito. Eu, se eu tivesse um dinheiro pra comprar esse, eu compraria outro. Tá. Mas, esse monitor, ele sai com uma segunda referência. Por quê? Porque esse monitor, geralmente, ele deixa o som mais gordo. Tá? Então, é aquele monitor que você vai mostrar pro teu cliente quando você vai levar pro teu estúdio. Você terminou o trabalho, você quer impressionar o teu cliente. Aí você mostra a tua música naquele monitor. Se num monitor normal a mixagem bem feita já vai ficar legal, naquele monitor ela vai ficar muito melhor. Porque ele altera, ele equaliza a música sendo trocada nele ali. Ele é tudo alterado o grave e o agudo e tal. Então, geralmente, eles usam isso como uma segunda referência, esse monitor, nos estúdios. Tá? Posso utilizar esse sistema pra fazer Mix Master? O que vocês acham? Não é? Que sim, porque tem gente que faz som de pouco. São de pouco. É isso. Se ninguém citasse, eu ia falar. Então, é isso. Exatamente. É o que eu tava falando agora há pouco. Dá pra gente fazer Mix Master com um sistema desse. Porém, você tem que ter anos de experiência e muita prática. E também, em contrapartida, isso não é um processo profissional. Tipo, você não vai se vender como mixador e masterizador tendo isso no teu estúdio. Tá? Então, se você quer trabalhar isso de forma profissional, eu quero trabalhar com mixagem e masterização, automaticamente você tem que ter uma monitoração adequada. Tá? É lógico que o tempo que você vai levar pra chegar numa qualidade top utilizando esse, você pode encurtar bastante se você tiver um monitor de referência bom. Tá? Beleza? Legal. Então, qual monitoração que eu indico utilizar? Monitores de referência. Tá? Se você quer fazer algo profissional, né? Lógico. Ativos ou passivos? Alguém sabe a diferença de monitor de referência ativo ou passivo? Já vou falar mais. Ativo. Ativo tem uma amplificação. Isso. Ativo tem como se fosse um amplificador interno. Não precisa de potência externa. Tá? E o passivo você tem que ligar o amplificador externo. Beleza? Qualidade? Não. Em termos de qualidade, geralmente os passivos usam os monitores de referência maiores. Tá? Aqueles, às vezes, que são embutidos no tratamento da parede. Assim e tal. É... Beleza. Fone de ouvido de estúdio. Eu até trouxe um que eu uso aqui. Depois, se vocês quiserem olhar com calma. É um pouco caro, mas compensa bastante. Porque tem muito fone de ouvido de estúdio que ele é melhor que muito monitor aí. Se for pensar em valores, monitor de dois mil e pouco. Assim, um fone desse é melhor. Então, compensa você comprar um fone desse. Principalmente que a galera que tem um estúdio muito pequeno, ou que tem um quarto muito pequeno, aí mesmo que você tenha um estúdio muito legal, não vai funcionar. Você tem que ter um estúdio grande pra você comportar a caixa que você está comprando. Tá? Então, às vezes, é mais indicado você comprar um fone desse. Ou, tipo, parecido com esse. Beleza? É... Tá. Usar fone ou monitor de referência? Qual que vocês acham aqui? Os dois, né? Os dois, tá? Os dois, tá. Isso. Ele cansa, satura o ouvido, né? Então, isso acontece bastante com fones de DJ, na grande maioria. Fones de estúdio, a maioria dos fones de estúdio parece que tem um travesseiro no teu ouvido. Você consegue dormir com o fone, se você quiser. Você consegue ficar o dia inteiro aquele negócio e não te cansa o ouvido. E ele é aberto. Então, ele não isola o ambiente. Essa é a vantagem de um fone de estúdio, tá? Então, por quê? O som que sai numa orelha, a outra orelha estava escutando e vice-versa. Como se estivesse vindo as duas caixas no teu ouvido. Então, você tem a imagem estéreo perfeita em um fone de estúdio desse. Só que, lógico, é muito melhor você ter um monitor de referência no teu estúdio para você trabalhar do que um fone, tá? Se você tiver as duas coisas, é ideal, tá? Hoje em dia, como que eu faço? Toda a produção da minha música, eu produzo basicamente no fone. Utilizando somente o fone. Daí, quando eu chego na parte da mix, eu faço 40% da mix nas caixas e 60% no fone. A master inteira eu faço nas caixas, tá? É assim que eu utilizo hoje. Existe algum fone que eu posso usar tanto para estúdio quanto para vídeo? Tem. Geralmente, a gente indica os da Audio-Técnica, eles são meio versátil assim. Os da Sennheiser, o HD25, a galera indica bastante também. Só que, como ele é meio um pouco para um e para outro, ele não vai ser tão eficiente para mix e para master como você precisa. Ele vai ser bom para produção, para produzir beleza, tá? Legal. Então, aqui tem alguns monitores que eu indico, tá? Yamaha, Dynaudio, Genelec, tá? Precisa ser necessariamente o OS7? Ah, legal. Legal que você tocou nesse assunto. Então, o tamanho do monitor vai ser de acordo com o tamanho da sua sala, certo? Então, se você tem uma sala muito pequena, o monitor tem que ser menor também, tá? Por que vocês acham que tem... Cada onda está muito grave, né? Isso, exatamente. Existem ondas saindo aqui. Isso é física. Então, dependendo do tamanho do woofer, do teu alto-falante, ele vai empurrar muita onda grave. A onda grave é muito grande. E se o ambiente for muito pequeno e também não tratado, essas ondas vão se cruzar, vão se encontrar. Então, vai acontecer cancelamento de fase. Em vez de você escutar aquela frequência que você gostaria, que você acharia que ia escutar, você vai deixar de escutar. Ou vai ter um acúmulo de frequência, vai ter ressonância demais no teu estúdio. Então, vai ficar aquele negócio bem estranho, assim, de escutar. Então, geralmente, eu indico que na grande maioria das pessoas... Alguém tem um estúdio desse tamanho aqui? Ninguém tem um estúdio desse tamanho? Metade desse aqui também não, né? Então, é um quarto. O quarto que seja. O quarto geralmente é da maioria do quê? A partir daquela de ligar a chavinha ali do uso e fechando. É isso? Então, o ideal é ser um de 7 polegadas mesmo. Entre 7 e 6 polegadas. No caso, está no quarto, tem uma cama, tem não sei o quê, tem um guarda-roupa ali, tudo isso influencia? Influencia um pouco no acústico e vai até ajudar até um pouco, porque não vai ser tudo um quarto vazio. Se for um quarto vazio, paredes lisas e tudo mais, você vai ter... Só um pouquinho. Você vai ter muita reflexão. Então, você vai ter muita reverberação na sala. Como tem cama, tem tapete, tem cortina e tudo mais, isso vai absorver um pouco das frequências e você vai ter uma melhora, assim, na acústica do que se fosse uma sala vazia. Lógico, você vai perder um pouco no quesito LR das caixas, porque a tua cama, às vezes, vai estar de um lado e do outro lado não vai ter. Então, o estúdio perfeito tem que ser simétrico, exatamente simétrico, dos dois lados. Então, como num quarto dificilmente vai ter um quarto exatamente simétrico assim, tudo igualzinho, então você vai perder um pouco na questão do pan. Mas você não vai notar muita diferença assim. Vai ser melhor do que você utilizar uma sala vazia. Só para finalizar assim, eu estou pegando uma sala, vai ficar vazia só para a questão desse sentido de produção e tal. Nas paredes, eu vou colocar a placa de sonex. Só que aí eu ouvi gente falando assim, para deixar um espaço de um metro, mais ou menos assim, na parede, dá um sonex para cima. Isso altera? Aquelas espuminhas, você disse? Não, é, aquelas próprias sonex. Então, isso daí ele vai alterar pela questão de você imaginar onde você está sentado, a altura do seu ouvido. Então, se você deixar muito alto, as ondas vão bater e vai chegar batendo em um espaço vazio. Então, vai ter reflexão ainda para o seu ouvido. Por isso que a gente deixa um pouco no meio, que é mais ou menos a altura que você está sentado ali no sweet spot. O ideal, que se você quer pegar uma sala vazia, o ideal é você trabalhar além dessas espuminhas aí, com placas mesmo, de painéis acústicos mesmo, para que esses... Não, mas é outra coisa. O sonex, ele não vai absorver frequências graves. Só médio e agudo, mais o agudo. Isso, base trap, esses painéis mesmo. Ela é de rocha, ela é de vidro. Quem precisa de monitor de 5, eu não coloquei ali, que é o que eu estou indicando lá na Emec de Curitiba. Os alunos já compraram, eu já escutei o monitor, é bem bom mesmo. É o JBL, vou anotar aqui, se vocês quiserem anotar. Que eu indico bastante. É o 5 polegado. Ele é um de 5, é o único de 5 que eu indico, porque ele tem a resposta de frequência que equivale a um de 6. O H305, esse aqui. Esse JBL aí. Vale bastante, e não é caro. Ele é mais barato que o Yamaha. Tá? Vale a pena. Esperar todo mundo anotar. Então, se você for... Muita gente já comprou, lá na escola mesmo, muitos anos já compraram o D5, se arrependeram bastante, porque não dá nada. Você não tem nada de subgrave. Você não tem a presença de subgrave ali. Isso é comum em monitores de 5 polegadas. Uma sala de 8 ou 10 polegadas, mais ou menos. Ou se você for fazer um tratamento profissa mesmo, aquele tratamento que a gente chama de box in box, que você monta uma sala dentro de outra, aí você pode deixar embutido os monitores dentro da parede, assim. Tá? O monitor fica exatamente no base trap, assim, mais ou menos. Fica o monitor aqui, assim. Pra sala grande, isso fica legal. Tá? Porque ali na... A reflexão do grave que a caixa tem, que ela vai empurrar pra trás, pra parede, você vai perder isso, porque ele já vai ter embutido ali, já. Você não vai ter essa reflexão a mais, entendeu? Diga aqui mais. O ideal, o base trap, ele é do chão ao teto. As quinas, todas as quinas. Tá? Beleza? E tudo, até a quina assim, a quina de cima. Tudo que é quina, você coloca um base trap. Tá? Beleza. Mais alguma dúvida aqui? Disso não? Beleza. Tá. Então, fones que eu indico, tá? Isso eu listei só as marcas, os modelos, mas vale a pena vocês pesquisarem, porque é outra coisa, é outro universo usar um fone desse sem comparação, tá? Eu uso esse focal aqui, e uso o Sennheiser que tá ali no meio, tem os dois fones, tá? Além das caixas que eu uso. É, ele é legal pra produção, e o iniciozinho da mix ali, tá? Tá? Tudo isso que eu tô mostrando, não quer dizer que vão se desesperar, vão olhar os preços, vão falar, meu Deus, nunca vou conseguir fazer mixagem na música, porque é muito caro. Lembra que eu falei no começo da aula, se você não tem condições de ter isso, você vai conseguir sim ter uma qualidade boa, só que você vai ter um esforço um pouquinho maior do que alguém que já tem um estúdio legal, com equipamento legal, tá? O SoundCloud, lá da Emek de Curitiba, é o maior exemplo disso. Eles não têm monitor nenhum, é só um microsystem lá, e eles conseguem atingir uma qualidade boa na música deles. É... Beleza. Então, agora, dicas de mix, master, na prática. Tá? Alguém, quem costuma fazer as próprias mix, é alguém que nem faz na área de mix, todo mundo faz. Todo mundo faz. Tá tentando? É. Tá tentando? Tenta, né? Tenta. Quem usa o Ableton aí? Ableton, nossa, Ableton dominando. Tá. Quem usa o Logic aí? Ó, tem uns Apples aí. Boa. Cubase? Alguém do Cubase? Não. Não. Protools? Protools, legal. Só um Protools. FL? Ó, tem os FL. Produzem o IDM, não é dinâmico estilo que você produz, não? Tá. O FL, ele é bem bom na parte de produção, porém eu não gosto de utilizar ele na mix, mas pelo seguinte motivo, ele tem limite do uso de plugins. Tá? Você não pode usar um número grande de plugins. Então, isso, no mixer. Então, isso é ruim pra você fazer mixagem. Só por esse motivo eu não indico você fazer mix no FL. Tá? Só por esse motivo. Beleza? É. Então, hoje em dia é muito fácil a internet estar ajudando cada vez mais. Quando eu comecei, na minha época, não era assim. Era difícil a gente conseguir um plugin legal. Hoje em dia, você virou, olhou pro lado, tem um monte de plugins, assim. Acha plugin tudo aqui em esquina. Tá que nem os pokémons, caçando plugins, assim. Tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. Nos pokémons é legal você caçar um monte de pokémons, assim. Uma variedade boa. Mas nos plugins não é tão interessante você ter muitas opções. Porque isso vai te confundir na hora de aplicar. Você não vai saber qual que você vai usar. Eu indico você trabalhar com poucas ferramentas e saber dominar o máximo daquelas ferramentas. Tá? Por exemplo, uma ferramenta que em toda mix que eu uso, um plugin que em toda, toda mix que eu uso. Pra quem não conhece, esse software que eu estou utilizando aqui é esse. Tá? Eu uso aqui, vocês devem conhecer com certeza, que é o pacote da Waves. Tá? Eu uso o Waves. Aqui, ó. Esse aqui, o Waves. Ó, tem até um ETzinho do lado. É bem louco. Tá? E a Waves é massa porque vem tudo isso aqui no pacote deles, ó. É muita coisa. Então, você não precisa de mais nada se você baixar um pacote desse aqui. Outro que eu sempre uso também é os plugins da Isotope. Tá? O Isotope, o Ozone, o Isotope Alloy, o Trash. Inclusive, o Isotope, ela é parceira da Emek. Tá? Então, todos os alunos da Emek tem desconto de 50%, 40% a 50% em qualquer plugin da Isotope. Ex-alunos não tem? Ex-alunos que já se formou, já? É, fez a Emek e tem desconto. Ah, é? Tá? É... Daí, quem quiser esses plugins aí pode falar comigo ou pode falar com o André ali depois também. Tá? Waves, Isotope e geralmente, pra variar desses dois, ó. É só essas três marcas que eu costumo utilizar aqui pra fazer Mix Master já é o suficiente, que é os plugins da Plugin Alliance aqui, ó. Tá? Que a gente chama, que é o Brainworks, na verdade. Tá? Esses daqui. Beleza? FabFilter não? Ah, boa. FabFilter eu uso só o qualizador dele. Só o EQ da FabFilter, o ProQ da FabFilter. Só ele. Tá? Beleza. Então, vocês podem ver que existem muitos outros plugins ainda, nossa, milhares de plugins, mas eu não uso aqueles todos, não saio caçando 300 mil plugins lá. Eu prefiro perder tempo procurando samples de qualidade do que procurar plugins. Tá? Vale muito mais a pena você ter milhões de samples bons do que ter vários plugins. Beleza? Beleza? Legal. Então, separar... Quem que faz isso? Separar os projetos em Criativo, Mix e Master? Alguém separa o projeto da parte da produção? O projeto da Mix e o projeto da Master? Só aqui. Estou começando agora a entrar na Mix e na Master. Eu sempre fiz a parte da Criativa. Tá. Boa. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver os dois casos aqui, ó. Eu vou abrir o Live, porque eu tenho um projeto criativo aqui no Live, que tá mais leve. Só pra... Isso, eu vou mostrar. Isso, isso. Eu vou mostrar exatamente aqui. O que a gente faz. Eu prefiro, hoje em dia, separar os projetos. Não faço a mixagem no mesmo projeto criativo. Isso aqui é um projeto criativo, certo? Tá aqui, ó. Tem MIDI, tem um monte de coisa aqui. Beleza? Tem plugin, tem coisa pra caramba aqui. Eu procuro separar. Eu começo um novo projeto. Projeto limpo, zerado, sem nada, e faço a mix nesse novo projeto. Como que eu faço isso? Eu pego esse projeto criativo aqui, exporto todos os canais dele pra áudio e trago todos esses canais de áudio pra um projeto novo. Tá? Então, eu não vou trabalhar com MIDI na hora da mix. Por que que vocês acham que isso seria melhor? Por que que vocês acham que isso seria a melhor forma de fazer? Processamento? O que mais? O que mais? Quem aqui consegue fazer uma música e se livrar dela em dois, três dias? Ah, terminei. Difícil. A maioria mexe, daí dorme, acorda. Ah, vou mexer mais um pouquinho. Daí dorme. Toca. Ah, vou mexer mais um pouquinho. Não termina a música nunca. Isso acontece muito. Quem vai fazer? E se você quiser fazer a mix no mesmo projeto criativo ainda, nossa, pior ainda. Você tá com a tua cabeça pensando na mix, daí avançou e disse, putz, acho que dá pra mudar esse base. Você sai da mixagem, volta pra criativa, esqueceu tudo que você tava fazendo na mixagem. Ou seja, o caminho vai ficar mais longo ainda pra você terminar essa música. Você não vai ter o foco 100% na mix. E o ideal é que quando você tá mixando, você tem que concentrar os seus ouvidos na mixagem mesmo. Tem que focar na mixagem, tá? Pra você terminar de uma vez mesmo. E o que eu indico a vocês também, se você chegou na mix e achou alguma coisa que não te agradou da parte criativa, esquece, deixa pra arrumar na próxima música. Assim você já vai ter uma música pronta já nessa e na próxima você corrige. É melhor você ter duas músicas, três, do que ficar naquela única o ano inteiro, tá? Beleza? Então, um motivo é o processamento. Você vai liberar mais processamento se você trabalhar com áudio depois. O outro motivo é a questão de você não usar mídia pra você não alterar, não mexer no projeto, se concentrar mais no projeto de mix, tá? E, basicamente, é a questão de se você for querer trabalhar com dois softwares. Talvez, no futuro, você vai querer produzir no live, mas fazer mixagem no Logic. Sei lá. Fazer mix no Pro Tools, mas você produz no live. Ou você quer fazer uma collab com alguém, ou você quer mandar pra alguém fazer mixagem. Você já tem o projeto exportado já. Os samples exportados, tá? Então, é bem mais interessante você exportar. Pode ser que demore um pouco, tá? Porque você vai exportar canal por canal. Se você tiver um computador muito antigo, você vai tomar café, você volta exportando, não tem problema. Mas, como a maioria, hoje em dia, dos estilos, as músicas giram em torno de 40, 60 canais, mais ou menos, tá tranquilo. Quando eu comecei a produzir, eu produzia Dark Trance. Hoje eu produzo Tecno e Tech House, tá? Dark Trance, as minhas músicas giravam em torno de 200 canais, mais ou menos. Então, tipo, era uma trabalheira mesmo pra fazer mix. Então, ó, preciso ver. Tranquilo. Se eu usava 200 a 40, 50, tá de boa. Tá? Tá de boa. Então, vou fechar aqui. Vou mostrar aqui. Outra... Todo mundo me pergunta na escola, os progzeiros, o progtrends, o professor não vota pro Psy, prog, não sei o que lá. Mercado. Mercado. Tipo, tive outra visão, outro foco de mercado. Aí, por isso que eu decidi sair. Eu não deixei de gostar do Trance, assim. Eu escuto, às vezes, de boa. Mas não é mais o meu foco de mercado hoje. Tá? Por isso que eu saí. É difícil? É bastante detalhinho, assim, e tal. É... Legal. Outra questão, também, de você separar os projetos, que você organiza os projetos de maneira diferente, tá? Geralmente, na parte criativa, às vezes fica tudo bagunçado, tudo espalhado, um monte de canal sem nome e tudo mais, aquela zona total. Na Mix, não é interessante você trabalhar assim. Eu vou abrir aqui, ó, essa mesma música, do projeto criativo dela e do projeto de Mix, pra vocês verem, basicamente, a diferença de organização. Tá? Tá aqui... Essa questão vai declarando. Isso, é. Vai declarando. Você quer organizar ou não? Mas vai ter... Eu vou dar uma dica do que é interessante você organizar, pra você conseguir chegar e ir mais rápido. A questão aqui é fazer as coisas mais rápido, pra você não perder muito tempo, assim, e tal. É... Então, aqui, ó. Isso aqui seria o projeto criativo da música, tá? Tem automação pra tudo que é laro, tem plugin, muita coisa. Se você olhar aqui os canais, tá tudo colorido, misturado e tal. Beleza. Num projeto de Mix, o que eu indicaria vocês a fazerem, e já vi muito engenheiro fazer também, é você organizar da seguinte maneira, assim, ó. Tá vendo que agora existem poucas, poucas cores espalhadas aqui, ó. Ó, a gente tem o cinza, eu tenho o rosa, o verde, o amarelo, o vermelho e o preto. Pum, só. Poderiam ser outras cores, mas eu tô dizendo a quantidade de cores. E se vocês notarem também, todos os meus baselines aqui, ó, estão com a mesma cor. Certo? Toda a minha bateria está com a mesma cor. Todas as minhas percussões também estão com a mesma cor. E aqui toda a parte de leads e vocais estão com a mesma cor também. Todos os efeitos também com a mesma cor, tá? Isso a gente chama de organização por cor, visual. Ou seja, você vai bater o olho num vermelho, mesmo meio que de longe, você já sabe que aquilo ali é um baseline. Tá? Você bater o olho no amarelo, você já sabe, a tua cabeça já sabe que é algum elemento da bateria. Diga. Depende de quais automações. Tipo, automações do que seria, assim? Automação do que? De delay? Legal que você falou de delay e reverb. Isso geralmente perguntam lá na escola também. Se usa delay e reverb, alguma coisa disso antes, lá na parte criativa ou na parte aqui da mix. Se esse processo for influenciar na sua ideia, na sua música, na parte criativa mesmo da tua música, pra você fazer um efeito, você faz antes. Se você precisa do delay ou do reverb pra ambientar em uma sala, pra colocar todos os elementos ambientados numa sala, você faz depois. É o processo final, um dos processos finais da mix. Tá? Beleza? É... Legal. Então, aqui, tá tudo organizadinho. Isso aqui vai me facilitar muito depois, caso eu precise criar grupos. Eu poderia criar um grupo aqui dos bass, depois um grupo de bateria, um grupo de percussões, porque já tá tudo organizado e separado por cor aqui. Basicamente, você não vai trabalhar na parte da mix olhando pro arranjo. Você vai trabalhar na parte da mix olhando mais pro teu mixer. E, dependendo do software que você usa, ele não divide assim o mixer e o arranjo junto. Ele vai aparecer só o mixer assim, tá? Ou só o arranjo, certo? E se você for trabalhar no mixer que não mostra teu arranjo, como você vai saber quem é quem aqui, se tá tudo misturado as cores? Então, aqui, você já sabe o que é os baselines, o que é a bateria, já sabe o que aqui é a percussão, e aqui são leads, e aqui são efeitos. Certo? Beleza? É... Legal. Então, esses quatro motivos aí pra você separar teu projeto em criativo, mix e master. E, também, outro motivo bem legal que eu lembrei agora. É... Se você faz mix e master, ou faz a criação e a mix no mesmo projeto, não tem como você comparar como tava a sua música antes da mix, porque você já tá mexendo ali automaticamente. Então, não tem como você fazer um AB rápido. Se você usa separado, você tem como fazer isso, porque você vai pegar aqui, ó, tem todos os canais da música, aí no último canal aqui, ó, você adiciona, adiciona aqui a tua música original, ou música antes da mix. Exporta lá a master do projeto criativo, sem mexer em nada, e coloca ela aqui. Então, você vai mixando a música e tal, e no decorrer da mixagem, você aperta o solo aqui, escuta como tava antes, aí você continua, tá? Então, você vai ter um AB, assim, mais fiel do que não teria como se fazer se estivesse dentro do projeto criativo. Beleza? Legal. Então, próxima dica, isso aqui é super importante, você dá um intervalo entre a mix e a master. Na verdade, é um intervalo entre a produção, a mix e a master, tá? Por que vocês acham que não é legal? Eu terminei e produziu uma música agora. Vou mixá-la já. O ouvido, geralmente, ele cansa após quatro horas intensas escutando a mesma coisa. Ele já saturou, já não percebe nenhum tipo de diferença em termos de frequência e tudo mais. Você já começa a errar. Quantos de vocês aqui produziram alguma música na madrugada, acharam tesão, ficaram super excitados, vai ser hit do verão, acordaram no dia seguinte e queriam se matar? Lixo de música. Todo mundo, né? Acontece direto isso. Você tem vergonha daquilo que você produziu? Eu falei, caralho, eu produziu essa merda, meu Deus do céu, né? Isso acontece porque, de noite, é o pior horário para você fazer mix e master, porque o ouvido está cansado ao longo do dia, ele cansou já. O corpo está cansado, o ouvido está cansado. O melhor horário para fazer mix e master é de manhã. Acordou lá, com remelão no olho, vai lá fazer mix e master, tá? Eu falei, não, brincadeira. Se limpa, é. Melhor horário de manhã para fazer mix e master, tá? E, lógico, você pode produzir de madrugada e tudo mais, eu gosto de produzir de noite também, mas fazer o processo de mix e de master eu faço de manhã, que tem mais chance de eu acertar assim mesmo. Beleza? Isso aqui também é importante, você abusar muito de referência. Quem usa referências aí? Quando está produzindo, quando está mixando. Então, a gente já viu que tem três etapas. Produção, mixagem e masterização. A gente usaria três referências ou a mesma referência para as três? Qual a diferença? O que eu indico é você utilizar entre uma ou duas referências no máximo. Se for uma, procure utilizar uma referência que seja do mesmo estilo que você quer produzir e que tenha, de fato, uma qualidade boa. Não use referência MP3-128 e dificilmente você vai encontrar MP3-320 que seja realmente 320. Hoje tem muito fake MP3-320, tá? O ideal é que você gaste lá alguns dólares e compre em Wave, no Beatport, uma música em Wave, para ser a sua música que será sempre ela de referência. Não precisa ficar mudando de música em cada música que você faz, tá? Como que a gente divide? A música de referência da parte criativa não precisa ter uma qualidade boa. Na parte criativa, você vai usar a música de referência para analisar o arranjo da música, a estrutura da música, a ideia da música, tá? Na mix e na master, a música de referência tem que ter uma qualidade boa, porque você vai analisar a qualidade dos elementos, o volume dos elementos, como que ele está espalhado para a esquerda ou para a direita e tudo mais. Por isso que a qualidade da música na mix e na master tem que ser uma referência boa, tá? Então, você poderia usar uma única com uma qualidade boa para você analisar o arranjo, a estrutura, ou se separa em duas para você analisar só a ideia e o arranjo, e uma outra para você analisar a qualidade, beleza? Escutar a track em vários locais, isso é uma boa também, já que a maioria ainda não tem o estúdio ideal e tal. Então, é super interessante você escutar a música em vários locais. Qual seria o local perfeito para você escutar fora do seu estúdio, assim? O carro. O carro, exatamente. O carro vai te dar uma acústica bem boa, porque tem bastante espuma, tem tapete e tudo mais, e não é quadradão, então, não tem muita reflexão. Ele se enche de imperfeições, assim. Então, é o lugar ideal. Como que eu indico vocês fazerem? Coloque primeiro a música que vocês consideram a melhor música que vocês gostem, do artista que vocês gostem, coloque por primeiro. Escuta ela inteira. Vai indo para algum lugar curtindo a música e se prestando atenção, tá? Ou, se não quiser ir para nenhum lugar, fica dentro do carro sentado, beleza? O professor falou que tem que ir para algum lugar. Putz, o cara liga o carro e tem que ir para algum lugar, tá? Aí você escuta a primeira música de um artista que você acha legal e deixa tocar. Aí os tambores, vai começar a sua. Aí você fica naquele apreensivo, assim. Começou a sua, aí você vai reparar bastante a diferença. Vai ser aquele momento que você vai, ou você vai dar um soco no teu rádio lá, ou você vai falar, caramba, fiz um mix em boa, entendeu? Beleza? Sempre coloque sempre a melhor para o primeiro, daí a diferença fica mais gritante, assim, tá? Legal. Aí testar a sua track em mono. É super importante você testar a track em mono. Por que vocês acham que a música tem que soar bem em mono? A maioria dos clubes são mono. A maioria dos clubes são mono. A parte médio grave dos clubes é mono. A parte aguda dos clubes é estéreo, às vezes. E também tem outro motivo. Se a sua música for tocada na rádio, por exemplo, a rádio é mono. Se essa música for tocada em um celular, a maioria dos celulares hoje é tudo mono, tá? Então, se a tua música... Não, se a música soar bem em mono, ela vai soar bem boa em estéreo, tá? Na grande maioria das vezes. Se ela tiver muito, muito estéreo, ela vai sumir praticamente no mono. O mono fica horrível. Alguém já sentiu mais ou menos qual seria o problema de uma música sumir em mono? Ninguém nem sabe como que é. Assim, no caso do trabalho de tambora, tem momentos, por exemplo, em guitarras. Um guitarrista só, ele tá fazendo um trecho, um riff ali sozinho. E nisso é levado em consideração também a questão do posicionamento de palco, que a pessoa fica. Então, se ele fica do lado direito, vai ficar só rolando a guitarra do lado direito, no estéreo. Jogando isso pra mono, geralmente some. Então, o que eu me refiro de mono estéreo não quer dizer que vocês não possam, por exemplo, vou usar o gancho que você falou aqui. Colocar teu clap ou tua guitarra ou teu elemento pra esquerda ou pra direita. E isso não vai fazer o seu elemento sumir no mono, tá? Eu posso pegar aqui... Eu já vou voltar na tua pergunta. Eu posso pegar aqui, nessa música... Deixa eu ver se vai tocar. Beleza. Essa aqui é uma música que eu fiz com uma produtora musical lá de Natal, tá? Então... Vou pegar aqui, por exemplo, esse snare aqui. Se eu colocar ele completamente pra esse lado aqui, pra esquerda aqui... Vou soltar aqui... Tá tocando ali o snare ainda, tá? Como que eu testo, primeiramente pra ensinar a vocês como que eu testo esse som em mono, tá? Alguém sabe testar o som do projeto em mono? Joga um utility... Joga um utility na master... Vou pegar aqui... Esse software tem uma espécie de utility, então dá pra... Tá aqui... Tá aqui... Tá... Quem não... Quem quer saber que raio que é a utility, vem aqui... Tá aqui no live... Na maioria eu uso live, né? Então vou pegar aqui... Utility aqui... Tá... Ó... Utility... Joga o utility na master... Certo? Utility... Pessoal, pessoal... Utility... Valeu? Tá... Joga o utility na master... Você vem aqui no edit, que é a largura do som... Certo? E você pega e diminui... Diminui e deixa zerado assim... Agora, automaticamente, qualquer som que passar por ele... Vai ficar mono... Vai ficar fechado... Tá... Você joga na master... Deixa ligado pra você testar... Testou, não sumiu nada... Você desliga... Não vai deixar ele ligado pra sempre... Porque a tua música inteira vai ficar em mono... Tá... Beleza? Então a mesma coisa que eu fiz aqui... Tem o edit aqui... Diga... Qual seria o problema de você produzir uma técnica... Por exemplo, inteira em mono? Produzir ela inteira em mono? É... Produzir ela inteira em mono... E depois você... Não necessariamente... Se você produz ela inteira em mono... Você não vai ter noção... Da quantidade de estéreo que algum elemento... Algum sample já tem já... Tá... Até mesmo quando você está escolhendo os samples lá... Você tem alguns samples que são bem abertos... E outros muito fechados... Se a sua música está totalmente mono... Você não vai ter essa noção... Se aquele sample que você pegou... Ele é bem aberto ou não... Tá... E também às vezes tem... Tem baterias... Que às vezes está... Está mal posicionado a gravação da bateria... Que tem um elemento pra lá e pra cá... Que quando você coloca em mono... Ela some por causa do posicionamento dos microfones... Tá... Por isso que some quando você colocou no mono... Tá... É... Deu cancelamento de fase... De acordo com o posicionamento do microfone... Tá... Da guitarra que você falou... É... Então o ideal é você não produzir em mono... Produz em estéreo e meia... E faz esse AB... Volte e meia... Tá... Beleza... Então aqui ó... Vou... Fechar aqui... Vamos colocar aqui na bateria... Ó... Tá vendo que o snare continua aparecendo... O snare eu tinha colocado... Cadê... Totalmente pra esquerda ó... E não é porque você colocou um elemento pra esquerda... Pra esquerda ou pra direita... Que ele vai sumir no mono... Não é isso que faz o som sumir em mono... Tá... Então você pode usar qualquer elemento pra esquerda ou pra direita... Que ele não vai mais sumir... O que faz sumir é cancelamento de fase... Tá... É... O LR do áudio... Ter ondas invertidas... Tá... Quando eles se somam... Ele vai cancelar... Tá... Beleza... Isso que faz cancelar... Eu não vou entrar muito em detalhes... Pra não ficar muito técnico aqui agora... Beleza... Mas é... Só deu dica pra vocês... Sempre... Colocar no mono... Aqui na master... Liga ali... Não sumiu nada... Aí desliga... Continua produzindo... Desde a produção fazer isso... Beleza... É... Isso é comum acontecer... Mas... Quem tá sintetizando... Geralmente... Ah... Vou criar um base... Usando silent, massive... Serum... Sei lá... Qualquer sintetizador... E dependendo dos presets que você usa... O preset já vem com a fase... Com fora de fase... E muito... Eu já vi muito som que cliente me manda pra mixar... E eu vou testar lá no mono... Sumiu... Não toca nada o elemento assim... É... Porque ele sintetizou já fora de fase... Tá... Então se você sintetizou... Se você tá sintetizando o som... E percebeu que aquele som que você sintetizou tá sumindo... Tenta corrigir no sintetizador... Geralmente... Vou anotar aqui pra vocês... É... Também anotarem aí... Geralmente é esse parâmetro do sintetizador aqui ó... Detune... Que vai fazer o som... É... Tirar de fase assim... Ou detune ou o próprio phase... Oh caralho... Phase... Do... Do próprio sintetizador... Tá... Você perceber que você sintetizou alguma coisa e sumiu de fase... E você mexe... Nesses dois nobs aqui... Pra corrigir isso... Então é bom sempre quando você tá criando a parte do sintetizador... Já ir testando em... Isso... 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 Exatamente... Isso... Porém... Tem mais alguém de banda aqui... Ou só ele... Aqui... Porém... Quem trabalha com banda... Quem vai fazer mixagem... Gravações de banda... Não tem problema... Você ter um som fora de fase... Um som que vai sumir no mono... Tá... Já escutei muitas músicas que no estéreo aparece... No mono não aparece... Tá... Por que isso? Porque... O foco da música é outro... Eu já mito... Música de banda... O foco dela não é pra ser tocada numa balada... Etc... Tá... O foco é mais rádio... Em casa... Carro... E a maioria desses ambientes assim... Ele tem um sistema já... Tratadinho... Aberto... Então não tem tanto problema... Tá... Já no caso do foco da música eletrônica... Que você vai... O foco principal é você tocar numa balada... Então você não vai querer que nada suma na hora que está tocando... Aconteceu isso uma vez com um DJ... Foi aqui em São Paulo... Foi em São Paulo... Não lembro qual casa que foi... Não vou citar nomes também... Ele postou lá... Um texto gigante no Face... Enchendo... Xingando tudo que é nome lá... O dono da balada lá... Como que se pode... Em pleno 2016... Ainda existirem casas com sistema de som mono... Não sei o que lá... Que foi tocar lá... E a caixa... O snare... Não apareceu na hora que foi tocar... Tá... Ficou puto lá e tudo mais... Não foi falha da casa em si... Foi falha do produtor... Que não se atentou a isso antes... Tá... Beleza... Uma vez me mandaram uma música pra mixar... Que o kick estava fora de fase... E era música eletrônica... Imagina... Você vai tocar uma música numa balada... E o kick não aparece... Cara frita... Não vem... Imagina... Foda... É... Beleza... Então... Escutar... Testar a traquimono... Legal... Volume e pan... Tá... Isso aqui... Parte de volume ali... Junto com a equalização... Eu considero a parte mais importante... Para você... Começar a ter uma... Mixagem bem boa... Tá... Então aqui... A gente ilustra bem... Um... Um gráfico em 3D... Para vocês terem noção... Do que que o volume... E o pan... Vai influenciar... Na mixagem... Sempre que a gente está mixando uma música... A gente tem que imaginar... Uma sala... Porque os elementos... Todos os elementos da sua música... Vão ser espalhados nessa sala... Como se fosse uma banda... Tá... Então... Quando você quer aproximar um elemento mais... Da pessoa que está escutando... Você tem que subir mais o volume dele... Teve mixagens que me mandaram... Que o cara não... Putz... Não consigo deixar meu bass gordão... O bass não aparece... Não sei o que lá... Eu fui mixar... Cara... Era só o volume... Era só o volume do bass... Que tinha que deixar um pouco mais alto... Um negócio simples... Que às vezes... Quando você aprende muita coisa... Nos cursos... Que tem que fazer EQ disso... Tem que fazer compressão disso... Você acha que tem que fazer um monte de coisa... Para chegar naquela qualidade... Mas às vezes é só volume... Tá... Então sempre que você quer um som... Apareça mais... Que ele chegue mais próximo de você... Você vai aumentar um pouco o volume... Mesma coisa... Quando você quer afastar o som... Você vai diminuir o volume... Certo? É... Geralmente... Instrumentos... Elementos... Mais agudos... Eles vão soar... Mais em cima... Eles vão aparecer mais em cima... Não é à toa... Que os sistemas de som... Das raves e tudo mais... O gravizão fica embaixo... E os agudos... Ficam em cima... Tá... Beleza? Então aqui estou listrando mais ou menos... Como se fossem espalhados os elementos ali... Para vocês terem mais ou menos noção... Então todos os elementos agudos lá... Open hatch e tudo mais... Chimbal... Tudo lá em cima... O base e o gravizão... Olha o quanto de espaço ocupa... Numa sala... O base e o kick... Que geralmente são os elementos que mais vão disputar espaço... Na mixagem... Geralmente é o ponto onde a galera mais tem dificuldade... De atingir uma qualidade boa... Tá... Por isso que é importante você equalizar muito bem... Principalmente eles ali... Para não ter nenhum cancelamento ou abafamento do som... Tá... Legal... Então... Existe uma regra de regulagem para volumes? Eu aprendi que tem que ser menos 6 o kick... Ah... Tem que ser menos 4... Tem regra ou não? Não... Posso pôr menos 1... Mais 1... Mais 6... Qualquer número... Qualquer não... Mas... Tem várias técnicas... Existem várias técnicas... Não existe regra... Você pode fazer da maneira que você quiser... Tá... Só que você tem que ter... É... Um bom senso... Que dependendo da forma que você fizer... Não vai atingir uma qualidade boa... Tá... A gente ensina dicas... Caminhos... Não quer dizer que você vai seguir exatamente esse... No entanto... É... Isso que eu vou falar aqui agora... Sempre é legal você estipular o volume dos outros instrumentos... Que vão vir a partir do kick... Tá... Vocês que fazem mixagem aqui... Como que vocês... Qual o pico do kick que vocês colocam? Qual o volume? 0dB... 0dB... Menos 6... Menos 3... Menos 3... Tá... Se não existe regra... Qual o volume que eu vou colocar? Vamos fazer uma mixagem rapidinha aqui... De volume nessa música aqui... De alguns elementos... Só para eu mostrar para vocês... Como que seria... Beleza... O kick está aqui... O primeiro aqui... Tá aqui... Então esse kick... Ele está batendo... Em... Menos 4.8... Tá... Como que seria o volume legal para começar essa mixagem? Menos 6... A menos 6... Duas coisas vão influenciar... Gosto musical... Ah... Eu gosto do kick mais baixo... Ah... Gosto do kick mais alto... Tá... E o outro ponto que eu vou falar aqui agora... Vai ser de acordo com a quantidade... De canais que você tem na sua música... Certo? Por quê? Porque no final da tua mixagem... Para você entregar para o engenheiro de masterização... Para fazer a master... A sua música tem que ter uma margem... Que a gente chama de Red Room... De menos 6dB... Tá... No máximo menos 6dB... Então se você colocar teu kick em zero... Você já passa desse valor... A tua música já vai estar batendo em zero... Não dá... Se eu colocar teu kick em menos 3... Também não dá... Se eu colocar meu kick em menos 6... O final da minha música toda... Não vai bater em menos 6... Vai bater muito mais... Certo? Pode bater em menos 8... Menos 9... Menos 5... Menos 4... Tá... Então eu indico vocês... Se você trabalha com uma música... Em torno de uns 40... 70 canais nessa faixa... Trabalhar entre menos 8 e menos 10 o kick... É o que eu indico vocês... Quando eu fazia Psytrance... Que era cento e poucos canais... Dark... Era 200... Eu trabalhava com o kick em menos 15... Quase menos 20... Tá... Bem lá pra baixo... Beleza... É... Legal... Então... Aqui nessa música... Como ela não tem muitos canais aqui... Ela tá batendo... Em menos 4... Eu vou colocar... Deixa eu descer menos 6 aqui... Pra ela bater em torno de menos 10... Beleza... Isso aqui seria a única coisa que é legal vocês seguirem... Agora a partir daí... Só um pouquinho... A partir daí os próximos volumes dos elementos... Vocês vão regular... Da cor que vocês acharem melhor... A única coisa que vocês tem que respeitar... Que na música eletrônica... Isso é na música eletrônica... O instrumento que tem o maior pico... É o kick... Então nenhum outro instrumento pode ter um pico maior que menos 10.8... Nessa música aqui... Tá... O snare pode ter no máximo ali menos 10.8... O vocal menos 10.8... Mas não pode passar disso... Tá... Se fosse banda... Geralmente banda... O vocal... Às vezes o vocal... A caixa... É... O volume é um pouco maior... O pico... Às vezes aparece um pouco mais... Tá... Porque o bumbo não tem tanta presença assim... Na música acústica... Como na música eletrônica... O principal na música eletrônica... Tá... Mas... Ó... Eu já indico você já começar abaixo assim... Já que eu coloquei aqui... E você vai pensar... Putz... Ficou muito baixo... Eu quero escutar uma música alta... Não sei o que lá... Se você quer escutar uma música alta... Você pega o volume dessa placa... Você aumenta o volume dessa placa... Tá resolvido... Beleza... Resolveu... Tá... Ah... Não tenho placa de som... Não tenho placa de som... O que você faz? Você coloca um limiterzinho aqui... Ó... Na master... Joga um L2 aqui... Que é da Waves... O L2... Tá... E aqui uma dica importante... Isso aqui é super importante... Para quem quer aumentar o volume na master... Tá... Você vai abaixar... O Threshold... Da maneira que você... Do tanto que você acha que está suficiente... Para você continuar... Você não precisa abaixar um monte aqui... Ó... O errado seria você abaixar... 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 Aqui... Até ele começar a atenuar ali... Aí você já está amassando esse kick... Já está comprimindo esse kick... Sem começar a Mix... Isso não é legal... Tá... Então você vai abaixando o Threshold aqui... Ficou alto... Ó... Tá legal... Vamos ver a diferença de antes para agora... Ó... Está bem mais alto... Já está... Já dá para começar a Mix... Com esse volume aqui... Não precisa abaixar tanto aqui... Tá... Mas o mais indicado... Para você não errar... Só aumentar o volume da tua placa de som ali... Ou do computador mesmo... Já resolveu... Beleza... É... Alguma mais... Alguma outra pergunta... De volume... Tá... Vamos continuar aqui... Rapidão... É... Subiu o volume do kick... Qual o outro instrumento que eu subo depois do volume do kick? Base... Base... Clape... Clape... Quem acha que é base? Levanta a mão... Depende do gênero... O que eu vou falar não depende do gênero... O que eu vou seguir... Quem acha que não é base? Levanta a mão... Quem está em cima do muro? Uma galera em cima do muro... Tá... É... O indicado que a gente tira... Que a gente aprendeu... Na literatura da engenharia... De mix em massa... A gente indica o que? Até o próprio Rick Bonadio... Lá do Midas Studio... Também já falou isso... É... O interessante é você subir um elemento... Que no caso é o kick... Que é o primeiro... Que tem bastante grave... Você vai subir por segundo... Um elemento contrário a ele... Que não... Que seja contrastante... Ou seja... Que não tenha tanto grave como ele... E você vai ficar... Vai ficar intercalando isso... No processo todo de mix... Para que o seu ouvido... Não se acostume... Com aquela mesma frequência... Sobe o kick... Que é grave... E você vai subir base... Que também é grave... E sobe outro elemento... Que também é grave... Então você sobe o kick... Que tem bastante grave... Agora você sobe um clap... Que não tem tanto grave assim... Aí depois você sobe um base... Que tem grave... Aí depois você sobe... Sei lá... Um open hat... Que não tem grave... E fica fazendo essa troca... Tá... Isso é muito mais interessante... Para o teu ouvido não confundir... Esse contraste para o ouvido... Fica melhor... Beleza? Então... Volume... E o pan... Como que a gente regula... O pan... Da música? Quais elementos que a gente costuma regular o pan? Bateria... Percussão... O vocal... O vocal fica na esquerda, na direita ou no centro? No centro... No centro... A melhor dica que eu vou dar para vocês... Imaginem uma banda... E vocês distribuem a música de vocês... Como se estivessem vendo uma banda... Tá... Ou a posição dos elementos e tudo mais... A melhor dica que eu dou para vocês... Beleza? Para você ter um caráter um pouco orgânico... Assim na mixagem de vocês... Tá... A quantidade que você vai pôr de L e R... Dos instrumentos... Vai depender do foco da tua música... Como eu disse anteriormente... Se a música é banda... Música não é acústica... Não é para pista... Você pode pegar e regular sem problema nenhum... Totalmente para a esquerda ou totalmente para a direita... Eu vou colocar um exemplo aqui para vocês... Disso que eu estou falando... Só abrir aqui rapidinho... Só procurar aqui... Uma música do... Red Hot Chili Peppers... Cadê? Aqui... Só toca naquela caixa... Nessa caixa não toca... Guitarra... Isso acontece direto em muitas e muitas músicas... É uma letrônica difícil com vocês... Até agora veio tudo... Mas a guitarra continua lá... Os outros instrumentos aqui... Tá... Beleza? Então isso aqui... Se é... Música... Se não é música eletrônica o teu foco... Se não é pista o seu foco... Você pode pegar um instrumento total... E jogar totalmente para a esquerda... Eu já vi música do Beatles... Que... O bumbo estava totalmente na esquerda... O bumbo estava totalmente na esquerda... Então imagine... Tá... É... Beleza? Legal... Um momento... Esse tipo de... De mixagem... Não tem? É... 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 É que você joga todo... O panorama... Todo para o lado... Você trabalha com a mixagem... Tipo assim... Vamos supor... Só que... E bem centro... E vocal... E o resto tudo... É... Mas... Basicamente você vai fazer isso na música eletrônica também... Só que você vai dosar... Um pouco... Não vai colocar 100%... Entendeu? É... Porque você vai... Imagina você tocando uma... Imagina os DJs aqui... Ou vocês em uma balada... Onde aquele elemento mais legal da música... Só rola na esquerda... Vai dar briga... Todo mundo vai querer ficar na esquerda... Vai ficar vazio um lado da casa dele... Tá... Beleza? É... 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 Isso... É... 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 Não vai... Ele não vai ter muita perda de fase se o ping-ponk... Se os reflexos do delay e não estão se encontrando! Não está no mesmo tempo L e R... Se você colocar os dois no mesmo tempo dizer que eles se encontrem... Eu indico você dosar isso, dosar no dry-wet ali mesmo do Simple Delay. Você usa o Ableton? Então você vem aqui, você usa o Simple Delay ou o Ping Pong, tanto faz. Então, em vez de você colocar muito aqui, você coloca bem pouquinho. Ou procure fazer isso daqui, esse efeito que você quer fazer aqui, faça no seu retorno, aí você mantém o som original perfeito. Se você chegar na Mix e ver que ficou ruim, o máximo que você vai fazer é você deletra o retorno. Isso, que é o Insert, exatamente, que é aqui o Send. Sempre joga esses efeitos no retorno, que você mantém o som original ali perfeito. Se for o caso, você faz uma mixagem entre os retornos, entre os sons do retorno. Legal falar isso, e quem trabalha com o Ableton, quando você for exportar aqui, quando você pede para exportar todos os canais, você vem aqui em Album Individual Tracks, ele vai exportar todos os seus canais. Então, inclusive, aqui no Projeto Vazio, ele vai exportar esse, 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 esse e esse. Então, essa música aqui, de quatro canais, que não existe música de quatro canais, essa música de quatro canais, na verdade, ela vai ser exportada cinco, seis, sete canais, contando com a Master. Beleza? Então, os seus canais de retorno vão ser exportados também. Legal. Equalização. Então, vou passar umas dicas de EQ aqui, que é bem importante, que vai dar bastante diferença na qualidade da música. O primeiro delas é você tomar cuidado com o corte excessivo, pass filters. Alguém sabe o que é um pass filter? Não? Cri, cri, cri. Isso. Low pass, high pass. Ah, sim. Isso. Isso. Tudo de uma vez seria ou... O que eu, muitas vezes, olha, vou passar para cá. Muita, o cara abriu para fora. Muitas vezes não precisa você... Deixa eu encerrar aqui. Diga. Existe, por exemplo, a frequência que eu vou cortar de acordo com a escala tonal da música? Por exemplo, a música está em dó, eu vou cortar essas frequências porque... Não pertence à escala de dó. Às vezes você melhora um pouco, limpa um pouco a música fazendo isso. Porém, muitas vezes, você tirando demais, você estraga o timbre daquele áudio que você está trabalhando. Porque, às vezes, aquele lá é um ruído que fica legal ele estar ali. Mas isso é uma técnica que a gente ensina bastante no curso avançado de produção da EMEC, que é para fazer a parte de afinação da bateria lá e tal. Tratamento do kick e tudo mais. A gente pega o nosso kick lá e a gente equaliza e tira várias frequências que não pertencem ali à nota do kick. Isso ajuda bastante, mas tem que tomar cuidado. Para não tirar demais. Beleza? Legal. Então, aqui, vou abrir o ProQ da FabFilter, para mostrar que dequalizador digital é ele que eu utilizo. Vou colocar aqui o ProQ da FabFilter. Está aqui. Alguém mais utiliza o FabFilter, o ProQ? Pass Filters, que eu falei, esses do canto aqui. Isso aqui é um... Isso aqui é um quê? Lowpass? Não. Lowpass ou highpass? Highpass, que é um highpass e aqui um lowpass. Boa. Então, esses seriam os Pass Filters. O que eu geralmente indico, e eu aprendi isso na marra, porque eu fazia certeza que, o que eu vou falar agora, vocês também achavam que era assim. E eu aprendi na marra que eu falei, caramba, não é assim. Corte tudo abaixo de 30 Hz. Alguém já falou isso para vocês. Corte tudo abaixo de 40 Hz. Eu aprendi que eu aprendi que não, desde que não seja o kick, nem o beat, no lugar de 50 Hz. Então, o ideal é você manter pelo menos um elemento da sua música tendo esse fundo de subgrave. Lógico, não vai deixar tocar 18 Hz, porque nem vai reproduzir nenhuma caixa. Mas, até próximo de 30 Hz você deixa. Eu aprendi isso como? Eu comecei a lançar em labels da Alemanha, e teve alguns engenheiros lá que faziam a master deles, que começaram a me dar essa dica. As músicas estão sem chão. Eu falei, como assim sem chão? Daí ele explicou mais detalhado que estava sem sub as músicas. Um sub que precisa ter ali, que nos PAs grandes vai aparecer. Então, aqui, vamos ver nesse kick. Ele tem ali essa sobrinha aqui. Isso aqui, às vezes, é interessante você deixar. Você não precisa fazer isso daqui. Você não precisa pegar e cortar ele aqui, desse jeito assim. O único momento que você vai realmente cortar assim, se fosse nesse kick, se ele tivesse essa parte aqui em 30 Hz, muito exagerado. Bem saturadão assim mesmo. Aí você limparia. Nesse caso aqui está legal. Eu nem faria essa equalização aqui agora, que nem precisaria de cortar aqui. Esse subgrave aqui. Porém, algum outro instrumento que viesse depois, por exemplo, um bass, daí eu tiraria. Eu deixo só no meu kick ou só no meu bass. O legal é você deixar em um elemento só. Um elemento só. E todo o resto dessa música aí você limpa. Porque lembra daquele desenho que eu mostrei da sala e dos elementos se cruzando. Você viu o tamanho que é o espaço que ocupa um bass e um kick. Isso é equivalente à frequência dele, o gravisão dele. Então, você vai deixar ele ocupando toda aquela espação do kick, mas você não pode deixar nenhum outro elemento cruzar ele. Então, você vai limpar bastante todos os outros. Então, por exemplo, aqui. Geralmente, no kick, a gente pode deixar. E é o que comumente a galera deixa. E aqui no beijo, nessa caixa, aqui nem aparece o subgrave. Cinco polegadas, eu acho. O kick eu não cortei nada ali. Não cortei nada. Ah, não sei se o kick estivesse muito exagerado. Eu tiraria. Ali eu não cortei nada. Lógico, e eu não corto assim automático, porque eu já tenho uma certa experiência sabendo se aquele som no final vai ficar bafado demais. Como vocês estão aprendendo ainda, estão começando, às vezes, vocês talvez não vão notar se aquele som está exagerado demais só ouvindo. Então, pode ser que seja interessante você cortar por precaução, pelo menos um pouquinho aqui, em torno de 20 Hz ali. Só por precaução. Atualmente, você precisa adquirir essa experiência e saber já o que vai abafar e o que não vai abafar. Beleza. Então, eu vou voltar aqui para o sub. O subzão não chega a tocar aqui, mas está tocando o sub. Nas caixas não aparecem. Vou colocar aqui um pro aqui de novo. Está aqui. Isso aqui é típico de uma sine wave, porque tem apenas uma frequência. Então, é uma sine esse sub aqui. Esse sub aqui está rolando em 40 Hz, mais ou menos. Beleza. Agora, você vai ter que analisar aqui, se esse sub, ele vai cruzar o seu kick. Muitas vezes, ele vai cruzar o kick. O sub está aqui e o kick está ali. Então, pode acontecer, no momento que o kick bater no sub, ou cancelar, ou acontecer um acúmulo de frequência, ele vai ter ressonância que vai distorcer. Então, o que você pode fazer? Duas dicas. Galera, automático. Side chain, side chain na veia. Essa camisa é side chain. Na tela, side chain. Side chain é a maneira mais fácil de corrigir isso, mais rápida. Porém, ela não corrige. Ela mascara. Porque o problema ainda está ali. Ela só vai diminuir o problema. Na master, pode ser que esse problema apareça, porque você vai subir o volume. Então, o que eu indico você fazer? Você equaliza certinho. Aí, depois, se você quiser ter o gingadinho, o groove do side chain, você coloca o side chain também. Então, duas formas. Ou você pega aqui, no momento que toca o bass, aqui você corta ali, para ele não aparecer aqui. Logo, você faz um fade aqui, para não ficar aquele cliquezinho. Pega e corta aqui também, você corta aqui e tal. Não vai fazer falta. Não vai fazer falta por quê? Por causa que essa frequência que tem aqui, que é 40 Hz, o meu kick já tem. Entendeu? Então, ele não vai fazer falta nenhuma. Você pode até testar, escutando assim. O kick já tem aqui. 40 Hz aqui, ele tem um pouquinho de 40 Hz ali. Está ali. Então, ele não vai fazer muita falta. Ainda mais com o kick bate fortão. Ou o que você pode fazer, nesse momento aqui, você cria, você divide, na verdade, esse bass aqui. Dividi em dois. Dupliquei em dois basslines. E esse bassline, eu vou chamar ele bass sub fraco. Só para eu identificar. O que eu vou fazer? Nesse bass sub fraco aqui, eu vou deixar na parte que ele toca com o kick. Nessa parte que ele toca com o kick, eu deixei aqui. E tiro aqui e de cima tirei. Não sei se vocês estão entendendo. Quem não estiver entendendo alguma coisa, me fale, pelo amor de Deus. Aquela camada ali. Vamos ver esse outro bass aqui rapidinho. Esse bass já dá para ouvir um pouco mais, então ele tem mais frequência. Esse bass aqui. Tem toda essa série harmônica aqui. E esse bass. Tem momentos que ele vai cruzar com o de cima também. Aí você pensa, putz, vou ter que cortar. Não, você não vai precisar cortar. Se você escutar, não te incomodar, você sentir que não vai abafar, que não está clipando, que não está distorcendo, você pode até manter. Você deixa. Tem coisas que você não precisa sair fazendo. Porque, às vezes, o fato de eles estarem se cruzando, eles encaixaram num tempo a onda ali, que a fase foi favorável. Aí ficou legal. Porque, se não, se for ver, dependendo do estilo de tech house, tem muita coisa cruzando. É, você sai cortando tudo. E a onda é reta. Isso, exatamente. Isso, exatamente. Exatamente. Tá? É, legal. Então, aqui, passa, vamos ver aqui, tem esse outro bass, que é tipo uns wobbles aqui. Tá? Esses bass aqui, ó, que são bass de complemento. Isso aqui é legal você cortar. Tá? Esse wobble aqui também. Não é o bass que vai fazer parte do groove da música. Ele vai só fazer um complemento ali. Tá? Ó, esse tom aqui também. Então, acho que até já cortei aqui. Deixa eu ver. Você vem aqui. Ó, tá bem fraquinho. Já tinha cortado já. Tá? Mas, se você quiser, você vem e limpa mais. Limpa mais um pouco ali ele. Porque esse aqui vai só dar condução na música. Não vai interferir no groove dela. Beleza? Tá. Aí, agora, todos os outros elementos aqui, ó. Todos os outros elementos. E você vai pegar e vai cortar bastante mesmo. De 80 Hz pra baixo ou 100 Hz pra baixo, dependendo do elemento. Se tesoura tudo. Por exemplo, na bateria aqui, ó. Que é Open Rhetist Snare. Se você não quiser colocar um qualizador um por um aqui, ó. Você pega isso daqui. E agrupa. Faz aqui Bass Drums, que é o grupo de bateria. Opa. Tá? Ele vem aqui. Joga ali o Pro Q. Tem aqui, ó. Isso daqui, ó. Por mais que seja pouquinho, pode ser que isso aqui atrapalhe seu kick, seu bass. Lá na frente, na hora da masterização, ele suba. Tá? Qualquer sujeirinha, assim, que não precisa, você tira. Então, você vem aqui. E limpa ali. Opa. Ele não vai influenciar em nada. Deixa eu soltar. Tá? Você vai ver aqui, ó. Com e sem isso não muda. Não muda a timbragem do som. Falando só de música eletrônica. Isso não. Isso é geral. É geral. Isso na banda acontece bastante. Geralmente, quem vai fazer captação de instrumento e não tem um estúdio legal para gravação. Vai fazer meio home studio, assim e tal. E, dependendo do microfone que você usa, do ambiente que você tem, você vai captar muito ruído. E, às vezes, esse ruído vai estar lá no grave, no subgrave. Já vi muitos vocais que me mandam para mim que saem e tem bastante grave. Tem 50 hertz no vocal. Que sub é esse que está na garganta da pessoa? Porra. Você tira. Você tira. Não precisa. Então, já tem o sub na música. Não precisa. Beleza? Na percussão aqui, mesma coisa. Vou colocar aqui o solar ela. Então, vira aqui. Pro aqui. Provavelmente, essa parte aqui, que eu parei o mouse ali, é do tom. Se esse tom não estiver cruzando com o meu kick, já tocando em intervalo diferente do kick e do bass, beleza, você deixa. Se ele estiver cruzando muito com o kick, é interessante você limpar ele. Vou limpar aqui um pouco para ver se muda muito o timer. Olha, deu uma baixadinha. Não chegou a mudar muito. Se não mudar muito o timer, você tira. Tira. E de boa. Continua. Isso, tem dois estudos, né? O que o cara, ele fala que deve cortar e o que não deve cortar porque você está tirando o harmônico do elemento. Isso, exatamente. Tem elemento que não tem tantos harmônicos assim, você vai cortar. Exatamente. Eu acho que, se não me engano, é esse tom aqui, ó. Desse elemento aqui. Então, vamos ver se ele bate com o kick. Ó, ele não toca junto com o kick. Então, ele não conflita com o kick, esse tom. Beleza. Vamos ver com o bass. Ó, com o bass ele chega a dar uma abafada. Ele pega bem no contratempo aqui, ó. Bem nesse bass aqui, ó. Tá? Então, aí é a mesma coisa. Aí é a mesma coisa. Aí você vai fazer, como esse tom, ele bate duas vezes, você vai pegar nos momentos que o tom, que esse tom bater com o teu bass, você pode duplicar em duas camadas. No momento que ele bate com o bass, você deixa ele mais fraco. No momento que ele não toca com o bass, você deixa ele mais forte. Tá? Beleza? Legal. Então, equalização é um processo que eu indico a vocês. Ah, hoje eu vou sentar no meu estúdio, vou fazer a mixagem, vou fazer só equalização. Vale a pena você dedicar o dia inteiro só para fazer equalização, porque vai dar uma grande diferença na tua música. Tá? É onde você vai tirar toda a sujeira da tua música, para que todos os elementos se encaixem. Tá? É que nem um DJ que vai mixar duas músicas, se o cara não usar muito equalizador ali, às vezes vai ficar meio estranho, vai ficar meio estranho ele soar as duas músicas tocando juntas ali. Levanta duas músicas com o kick no talo, fica meio estranho. Tá? Então, pensa isso em vários elementos tocando ao mesmo tempo. Tem que ser equalizado. Beleza? Não, acho que equalizar mais de um lead. Ah, como assim? Por exemplo, eu faço progresso de rap. Sim. Então, aquelas camadas, seis camadas de lead só para a melodia. Aí que engole. Aí que não sabe qual que importa, qual que... Eu já mixei, eu já mixei... Sim, entendi. Já mixei alguns proghouses já. E o que eu indico você fazer? Digamos que... Vamos fazer um exemplo, porque eu não tenho rápido aqui um proghouse para mostrar. Mas digamos que isso aqui... Vou até errar no meu. Que seja um lead 1. E aqui lead 2. E aqui lead 3. Um exemplo. Digamos que sejam três leads aqui tocando ao mesmo tempo. O que eu indico você fazer? Primeiro você vai fazer uma ouvidoria. Você vai ouvir cada um deles e vai analisar. Digamos que esse primeiro que você ouviu, ele é muito mais interessante no médio dele. O médio dele te atrai mais. O que você vai fazer? No teu equalizador lá, você vai pegar e vai automaticamente limpar ou só atenuar mais o grave e o agudo. Deixa mais a região média dele. Aí digamos que o de baixo lá, ele é mais interessante no agudo. Ele só vai vir aqui, corta quase tudo e deixa ele mais no agudo. E o outro e o grave. Daí a hora que eles tocaram junto, ele se completa. Fica tipo um lego, assim. Ele se montando. Entendeu? Beleza? Isso nesses casos que é a mesma melodia tocando ao mesmo tempo. Beleza. Então... Não esquecer de limpar os sands. Que eu te falei lá da questão do ping pong. Você usa lá e faz uma equalização entre eles lá e tal. Quem usa bastante sand return e tal, faz uma equalização ali nos sands. Experimentar não usar o solo. Eu mostro aqui para dar exemplo. Mas o indicado quando você vai fazer a mixagem. Você não solar as coisas assim para você fazer a mixagem. Só tirar aqui. Tá. Aqui. Você vai tratar aqui o kick. Sei lá. Não faça isso. E daí comece a tratar ele. E aí você vai lá e solta. Tá? Por quê? Porque você perde a referência dos outros sands. Isso. Porque você não está mixando o kick sozinho. Você está mixando o kick com toda a outra música. Tá? O DJ que não vai mixar a música na outra. Ele tem que estar escutando as duas ao mesmo tempo ali. Tá? Então a mesma coisa. Beleza? Se você achar que ficou muito difícil você tratar um elemento escutando a música inteira assim. O que eu indico? Você sola o kick e pelo menos o clap e mais algum outro instrumento junto. Para ter alguns outros elementos juntos ali também. Tá? Pelo menos a bateria e o kick ali. Beleza? Legal. Sempre. Ah, isso também é interessante. Sempre ajustar o volume do instrumento após equalizar. O que eu quero dizer com isso? Às vezes. Por exemplo. Você vai limpar. Digamos que eu vou limpar. Vou fazer um outro exemplo aqui. Digamos que eu vou limpar esse base aqui. Isso serve para qualquer instrumento. Eu vou limpar ele aqui. É só um exemplo. Eu não vou deixar meu base fraco assim. O que aconteceu? Sempre depois que você equaliza, você tem que mexer no volume de volta. Por quê? Porque o volume vai mudar. Então o volume que você ajustou inicialmente não vai ser o mesmo. Então, por exemplo, aqui. Esse base, ele estava batendo em menos 9. Menos 9.8 por ali. Menos 9.1. Beleza. Ligou o equalizador. Ele mudou. Ficou a menos 20. Para você saber realmente o que o equalizador fez, não xingar ele que ele abaixou o volume do tom do teu som. O que você vai fazer? Você vai pegar e vai compensar o mesmo tanto de decibéis que ele tinha antes. Então, se estava menos 9 e agora está menos 19, quanto que eu tenho que aumentar de volume? Mais 10. Então, eu vou colocar aqui no meu equalizador aqui. Vou ir no próprio output do equalizador aqui. Joga 10 dB. Agora você consegue fazer um AB mais justo, porque eles estão no mesmo volume, com e sem equalizador. Então, você desliga aqui, você consegue saber como ele era e como ele está agora, no mesmo volume. Isso serve para qualquer instrumento, para qualquer processo de equalização e compressão também. Beleza? É, na mix. No criativo, o que você puder antecipar na parte criativa, se você souber o que está fazendo, você pode fazer também. Você economiza a coisa para mix depois. Legal. Então, limpar as suas necessárias, é como eu falei, do subzão na garganta da cantora, você tira. Às vezes, tem grave demais em white noise. A maioria dos noises tem muito grave, às vezes. Eu já vi open-hat, que é open-hat acústico, gravado. Tem sub-grave também, você limpa. Então, todas as frequências que não precisa estar ali naquele instrumento, você limpa. Isso aqui é importante também. É muito melhor você ter uma biblioteca boa de sample, bem boa de sample, do que você perder horas e horas tratando. Eu já vi muito. Isso é direto na escola lá. Os alunos colocam aquele kick como sendo um diamante. Ele quer tratar aquele kick como quer, como quer. Às vezes, você não precisa se matar para tratar aquele kick. Joga fora. Se ele é muito ruim, joga fora e pega outro. Você vai economizar tempo, bastante tempo. Isso já vai ter um kick bom. E não tenha medo de, sei lá, vou roubar a kick de uma música. Isso a galera faz direto. Tem muito produtor bem, bem, bem experiente, bem conceituado, que vive roubando o kick e vários fazem isso. Não é feio fazer isso. Só não roube o kick da minha música. Não, eu já tenho uma técnica. No começo da música, eu deixo ela com um pouquinho de grave, o kick, e da hora que entra o grave, entra um monte de elemento junto. Identificar sons ressonantes e ruídos exagerados. Como que a gente pode fazer isso? Você pode utilizar uma função aqui do ProQ. O ProQ tem isso, o equalizador do Ableton também faz isso, que é o quê? Você vem aqui e segura no foninho aqui. Aí você sai passeando. Vou colocar na música inteira. Isso aqui é legal de fazer na Master também. Na hora da materialização. Não, tá? Vem aqui. ProQ. Aqui, ó. Você faz uma varredura aqui. Só segurar o foninho ali, aquele foninho ali, e vai passeando. Aí você consegue descobrir alguma frequência que está sobrando, alguma frequência ressonante. O que seria uma frequência ressonante? O que é? É aquele som... Frequência ressonante é esse som aqui, ó. Quer ver? Vou abrir aqui. Vocês vão conseguir entender o que é um som ressonante. Rapidinho. Ah, vou vir fazendo o Ableton mais fácil. Aqui. Isso é um... Se você identificar isso passando na tua música, é uma frequência ressonante. Por quê? Porque é o som de uma única frequência. É o mesmo som de uma sine wave. Então, se aquela frequência estiver muito exagerada, é como se você escutasse uma sine wave sozinha ali naquele som. Passou por ela, identificou isso, está muito exagerado. Aí você pega e dá uma abaixadinha ali. Beleza? Legal. Equalização mid-side. Alguém sabe o que é mid-side? Ninguém sabe? Isso. Fazer uma equalização. Não bem mono-estéria. É uma equalização do que está em mono e do que está fora de fase. Então, o Pro-Q tem essa função. O equalizador do Ableton também tem essa função. Então, por exemplo, aqui. Vou fazer direto na música aqui mesmo. Você vem aqui. Liga aqui. Cadê? Não. Aqui. Embaixo. Aqui. Você pode fazer uma equalização esquerda e direita ou uma equalização mid-side. Antes de eu fazer a equalização aqui, vou mostrar num outro pacote aqui que eu falei para vocês no começo do workshop, que é o da Brainworks, da PluginLens. Eu gosto muito desse meter aqui. BX meter. Porque além dele medir o pico, o RMS e tudo mais, ele tem aqui a correlação e tal. E tem essa questão que eu falei ali. Ai, não vai mostrar aqui. Ele diminuiu a resolução. Que droga. Ali embaixo, ele tem no solo. Vou abrir o outro dele. Tem a versão pequena dele. Pera aí. BX, solo. Aqui. Esse aqui. Esse aqui eu queria mostrar. Tem o M e tem o S. O S é o side. O M é o mid. Então, se eu colocar no side, vai tocar tudo que está fora de fase. Isso aqui está fora de fase. Ou com a fase alterada. Isso aqui não reproduz no mono. Esse som aqui. Isso aqui é o som em mono. Beleza? Então, quando você coloca... Você pode utilizar esse plugin mesmo para fazer análise de mono já. Sem utilizar o utility lá. Já pode usar ele direto já. Então, se eu ligar aqui em mono, normal, estéreo agora. Tá? Eu vou ligar em mono. Não mudou. A música continua tocando igual. Então, tá beleza. Mesmo que isso daqui, ó, esteja fora de fase, a música continua tocando normal. Tá legal. Tá? Mas, às vezes, pode ter alguma frequência do que está fora de fase que está muito exagerado. E vai sobrepor o que está em mono. Por isso que a gente faz uma equalização mid-side. Então, você vem aqui no proque aqui. Em mid-side. Mid-side. Tá? Então, agora a gente tem aqui o M e o S. Vou colocar aqui o S. Estou aumentando só o que está fora de fase aqui agora. Se eu solar, isso aqui está fora de fase. Tá? Isso é mais legal a gente identificar. Eu prefiro fazer a equalização mid-side utilizando o Isotope. Tá? Vou mostrar para vocês aqui no Isotope, lá no equalizador do Isotope. Cadê? Aqui. E... Mas se está fora de fase, não teria que corrigir elemento por elemento? Legal, legal que você perguntou isso. Pode talvez você tenha dúvida de algum outro aluno aí. O fato de ele estar fora de fase é parte da frequência daquele elemento que está fora de fase, não um elemento como um todo. E às vezes é interessante ele estar fora de fase porque em um sistema estéreo, o sistema estéreo fica mais preenchido. E a gente testou ali ele em mono, a música não ficou fraca, não sumiu. Isso. Se a música não perdeu sentido, não perdeu força no mono, deixa daquele jeito mesmo. Porque no estéreo vai ficar legal. Porque se ficar corrigindo. É. Porque no estéreo fica muito xoxo se você tirar tudo que está fora de fase. Entendeu? A gente falou de vocal no meio, mas não necessariamente o mono. O estéreo que você pode tratar de repente no vocal é para responder qualizações mesmo. Tratar o estéreo do vocal? Como assim? Não, assim, deixar muito o estéreo do vocal não vai se comunicar. Ah, legal, legal. Deixa eu ver se eu tenho um vocal fácil aqui. Acho que eu tenho de uma música minha. Vou pegar alguma música minha aqui rapidinho. dar aí o amostro que dá para fazer em um vocal. Tem quanto tempo ainda, André? A gente não se parece. Deixa eu abrir aqui. Pegar... Deixa eu ver. Eu não lembro qual das músicas que é. Eu não coloco o nome nas músicas. Eu vou saber o nome depois que eu terminei a música. Sempre falo assim. É... É, tá. Eu vou... Para não perder tempo, o que eu indico você fazer no vocal? Você deixa, mantém um vocal normal do jeito que está o vocal no centro. Você não precisa fechar o mono dele, deixa ele no centro. Aí você pode utilizar o seu retorno, o seu canal de retorno e jogar algum reverb ou jogar algum plugin como esse daqui, o da Waves, que é o spread aqui. Spread, esse daqui. Spread estéreo. Esse daqui. Você pode jogar no seu retorno lá, direcionado para o vocal ou para a piano. Isso aqui é legal para a vocal, para a piano, para a guitarra. Ele funciona bem. Ele faz o quê? Ele faz isso aqui com as frequências do teu som. Ele cruza todas elas. Então, ele cria uma sensação estéreo sem que esse som soma no mono. O som fica mais estéreo e não desaparece no mono. Ele divide todas as frequências do som. Isso fica bem legal. Dá para utilizar isso. Combinando isso com um reverb, assim, fica legal. O que eu indicaria para você trabalhar bastante no estéreo, num vocal, daí você pega nos backing vocals ou frases. Geralmente, meu vocal, eu faço o quê? Quando eu contrato uma cantora para fazer vocal para as minhas músicas, ela canta várias e várias vezes a mesma frase. Aí eu pego uma principal e as outras frases que eu não iria usar, eu deixo tocando junto com ela e só de eu somar dois vocais com a mesma letra, mas gravado em momentos diferentes, já cria um estéreo bem diferenciado já, porque são tempos diferentes. E nesse segundo vocal que eu coloquei ali, que não é o principal, eu jogo um pouquinho de reverb, eu jogo em phaser, alguma coisa, para o vocal ficar diferente. Mas basicamente isso. Às vezes eu corto palavras daquele vocal, eu picoto ele, copio, colo em um outro canal e nesse canal que eu copiei essa palavra, eu jogo bastante reverb e bastante delay. Ela canta uma palavra X lá e repete só aquela palavra. Entendeu? É legal fazer isso também. Beleza? Legal? Tá, então, tá aqui. Diga. Em quais ocasiões que você usaria o estéreo image para abrir mais o estéreo? Ah, além de só tirar. Para abrir mais o estéreo, boa. Em casos que tem, por exemplo, camadas de leads, assim, vários leads, camadas de leads, você começa a equalizar os leads, fazer aquilo que eu falei do Lego lá, de ir cortando a frequência, um deixa com médio, outro com grave, outro com agudo. E eu, digamos que eu tenho, eu já mixei pro Prog House em que o cara tinha 15 camadas de leads. Era coisa pra caramba, assim. Dei, não adiantou só eu equalizar. Tive que colocar, direcionar um lead para a esquerda, outro para a direita, mexer no pan dos leads. Aí eu pego, no grupo desses leads, eu jogo um plugin de imagem estéreo, de major lá do Exotope, e aumento um pouquinho mais, para aqueles leads ganharem um pouquinho mais de estéreo. Entendeu? Nesses casos, assim. Legal. Então, aqui, voltando a falar lá da questão do Equalização Mid-Side, eu comentei que é legal utilizar o da Exotope, o Equalizer da Exotope. Então, está aqui. Esse daqui. O Prog é da FabFilter. É que ele pede para eu ficar atualizando, eu não quero atualizar. Está aqui. Então, está aqui. Ele tem aqui estéreo, MS e LR. Ou seja, eu posso fazer equalização entre esquerda e direita, ou eu posso fazer equalização Mid-Side, ou equalização estéreo, normal. Eu gosto de, como se a gente fosse fazer a coleção Mid-Side, é legal que a gente pode isolar aqui uma delas e ver o espectro geral dessa música, só no Side ou só no Mid. Então, por exemplo, aqui. Só no Side. Então, vou só avançar um pouquinho mais aqui. e isso aqui é problema agora nessa música. Lógico, ela não está mixada nem nada, mas eu estou no Side aqui. Estou aqui no Side, só o Side que está fora de fase sendo tocado. Vocês vão reparar aqui que tem muito grave no Side e no fora de fase. Isso não é bom. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou limpar esse grave do Side. Eu deixo só o médio ali, o médiozinho. Isso aqui acontece bem em samples de base, às vezes acontece, em percussão acontece bastante. Ou às vezes o próprio que você sintetizou acontece também bastante. Mas, geralmente, quando eu faço a mixagem eu já corrijo isso na mixagem. Na parte criativa eu deixo passar. Beleza? E agora só o fone. Beleza? Legal. Então, equalização mid-side. Equalização em paralelo. Alguém sabe o que é equalização em paralelo? Ninguém sabe? Não, isso daí seria equalização multibanda. Não é separação de bandas. Seria você equalizar, jogar um equalizador no retorno. Fazer uma equalização, manter o som original, o sinal original e duplicar ele no retorno e fazer uma equalização em paralelo. Por que eu coloquei em coloração? Que equalização paralela é muito boa para você colorir o som de fato, para você alcançar mais harmônicos. Então, por exemplo, vou pegar esse bass aqui. Esse bass aqui. E digamos que eu queira fazer uma coloração nele com o equalizador. Então, existem duas formas de fazer. Ou você utiliza no retorno, você vem aqui no seu retorno e joga o equalizador. Qual equalizador você vai usar? Sempre que você for colorir, é mais indicado a gente utilizar equalizadores analógicos. Calma, você não precisa comprar um equalizador analógico e colocar na mesa. Não é isso. Você vai usar um equalizador que seja uma emulação do equalizador analógico. Qual o pacote que tem bastante emulação de plugins analógicos? Waves. Então, a gente vai usar um equalizador da Waves. pode ser o PigTech, pode ser... Vou colocar aquele que ele falou mesmo. Pode ser esse daqui. PigTech, QP1A. Está aqui. Beleza? Jogou ele ali, ele está no retorno. Como ele está no retorno, o som original não vai ser afetado. Então, o que você pode fazer? Você pode pegar e desossar ele mesmo. Tirar a fumaça desse plugin. Ficar loucão no ponteiro. Não tem problema. Isso somando com o teu som original vai dar uma timbragem diferenciada. Ele vai ficar um pouquinho mais goido, mais presente. Aí você pode associar essa utilização aqui do equalizador com uma distorção também. O plugin que eu sempre utilizo em qualquer etapa de coloração na Mix é o Alloy da Isotope. Ele tem aqui o Exciter dele aqui, o excitador de bandas dele. Eu gosto muito de utilizar o Exciter para gerar novos harmônicos naquele som. Ele tem aqui excitação de tubo e o tape, que é o de fita. Esse é uma retro, uma distorção mais fraca, mais antiga e o warm que vai dar uma pequena esquentada no som. Geralmente, para excitar mais harmônicos, eu uso tubo ou fita. Ou você pode usar os dois, colocar no meio assim, ele pega um pouco dos dois. Vou colocar aqui no fita. Esse plugin é o Alloy da Isotope. Então, eu venho aqui, ali e aqui a gente tem o drive aqui, você pega e aqui a intensidade da distorção, certo? Então, vou pegar aqui, pega e você vai distorcendo bastante. Ah, tem que jogar o sinal no retorno, isso não vai adiantar. Então, o base é esse lead aqui. pode distorcer bastante, não tem problema. Se você preferir, estiver utilizando uma bateria ou um grupo de instrumentos, você pode usar aqui essa distorção no modo multibanda. Você pode distorcer só o médio ou só o agudo ou só o grave. Então, eu venho aqui distorcer bem o médio para dar mais brilho. Olha a diferença que dá no base, olha como ele aparece mais, só com essa distorção no médio, tá? Eu não gosto de distorcer o sub porque você perde o subgrávido aí, tá? Então, isso aqui combinado com o equalizador aqui, olha, tá doidão aqui, tá doidão, Voltou da balada cozidão, tá doidão. Tá? Então, o que você vai fazer? Lógico, tá clipando ali porque tá muito no talo aqui o volume do retorno. Eu vou abaixar um pouquinho, tá? Se você quiser escutar aqui, olha, esse aqui é o volume só, o som só do retorno, tá? Ele somando, ele dá um, deixa mais gordão a música que é mais interessante, tá? Essa equalização paralela você pode fazer em qualquer instrumento, beleza? Não o som do baixo, tá? É, legal. Equalização subtrativa, o que é subtrativa? Menos a mais, isso. Tirar. Então, é sempre melhor a gente tirar as frequências do que adicionar, tá? Por exemplo, aqui, vamos fazer, isso aqui é um item que talvez não dê para eu falar só de master, mas eu vou dar uma dica que é usada na master agora, tá? Então, aqui, digamos que eu cheguei na masterização, ou eu peguei uma música para fazer masterização, certo? E essa música, ela precisa ser mais média do que grave. Então, o primeiro passo da masterização é a gente utilizar equalizador, tá? Sempre o primeiro passo da master é equalizador, equalização subtrativa, beleza? Digamos que eu queira que essa música seja mais média do que grave, mas esse é o primeiro passo que é subtrativo, como que eu vou fazer para essa música ficar mais média sem adicionar o médio para ela? Se eu não posso adicionar. Isso, exato, eu abaixo aqui um pouco com low shelf, pego aqui low shelf, abaixo um pouco do grave, eu venho aqui no médio, no agudo, na verdade, e abaixo um pouco do agudo ali também. Automaticamente, essa música vai ficar mais média porque ela perdeu um pouco de grave ou um pouco de agudo, beleza? É a mesma coisa que você pegar dois caras, duas mulheres, sei lá, a mulher nem é tão bonita assim, o cara nem é tão bonito assim, mas eu coloco um cara horrível do lado dele, o cara fica um galã, entendeu? É a mesma coisa, beleza? Legal, então, foi, subtrativo sempre melhor, depende do tipo de equalização, subtrativo é sempre virar antes do compressor, sempre, porque você está limpando, equalização de coloração, sempre que você for adicionar frequências, você coloca depois do compressor, porque pense, o que adianta você usar um equalizador que você vai adicionar a frequência antes do compressor, ele vai aumentar aquela frequência e o compressor vai lá e comprime aquela frequência que você aumentou, não faz sentido, tá? Então, aqui é subtrativo, aí compressor, aí equalizador colorativo, que é para dar a frequência, beleza? Sempre que você fizer uma etapa de equalização e você não tem um sistema de som ideal, monitoração ideal, para a tua mix ali, terminou a equalização, para ali e teste em algum outro lugar antes, até nas caixinhas do Mac, às vezes do notebook, como ele é bem médio, bem agudo, é legal testar também, para você ter uma noção, você está muito agudo, tá? Testou nos lugares, viu o que você fez, está legal, continua, beleza? Utilizar sempre no Resorto Spectro, tá? Não sei se alguém aqui da sala tem um ouvido absoluto, que escuta a minha voz, sabe a frequência que está a minha voz, não sei se tem alguém assim, às vezes tem, o Alonso lá de Curitiba, é quase isso, escuta assim, já sabe a frequência. Então, como dificilmente vai ter alguém assim, então você vai utilizar bastante analisador de espectro. Qual o analisador de espectro que eu indico vocês utilizarem? Ele é gratuito, tá? Voxengo Spur, tá? Só abrir o site da Voxengo lá, baixar, eu acho isso aqui o melhor analisador de espectro que tem, porque eu já gravei um vídeo para a Emek, no canal da Emek, lá sobre roteamento, para a mixagem, é muito legal, porque, vou passar um exemplo bem rápido aqui, qualquer analisador de espectro, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar o espectro do som que está passando ali, legal. Esse analisador, a gente consegue visualizar o espectro de vários elementos ao mesmo tempo nele, diferenciado por cores, ou seja, se eu jogar, eu não vou configurar aqui agora, porque talvez vai demorar muito, mas lá no YouTube tem, explicando certinho um vídeo meu lá, joguei ele no meu kick aqui, está aparecendo o kick, certo? Em vez de eu pegar esse mesmo analisador de espectro, jogar no base, também para ver como está a análise do base, eu posso fazer nele, olhar o base e o kick junto, daí vai aparecer uma outra curva de espectro do base de outra cor, então você já consegue ver se eles estão se cruzando, se estão se conflutando ou não. Isso, junto já, exatamente. Tá? Beleza? Deixa eu abrir aqui, é o spam da Voxingo. Beleza? Legal. Isso aqui também é legal vocês se atentarem, experimentar usar o kick, não usar o kick na tônica da escala. Não usa o base e o kick no mesmo tom, isso eu quero dizer. Como que vocês podem fazer aqui, todo mundo conhece o Mixed in Key aí ou não? Provavelmente todo mundo conhece, então vou colocar, vou abrir aqui. Todo mundo conhece o daqui ou não? Ciclo das Quintas. Tá, você pode fazer aqui, digamos que você está fazendo, está trabalhando com o teu kick em Dó, então o base que funcionaria perfeito com esse kick sem você ter muito trabalho de equalização é um base em Sol ou em Fá. Não faça o teu base também em Dó, porque principalmente se o base tem que cruzar o kick, porque daí você vai ter que equalizar demais para eles não se conflitarem. Por causa das frequências. Vai ter um acúmulo das mesmas frequências tocando ao mesmo tempo. E como não é o mesmo instrumento, eles vão tocar em tempos diferentes, milissegundos em tempos diferentes, aí cancela. Para qualquer gênero. Se o teu kick for em Fá, você usa aqui o teu base em Dó, por exemplo. Beleza? Legal. Então, vou botar para cá. Isso aqui é importante também, a gente sempre fala lá na Emec Curitiba que eu estou mostrando várias coisas, mas vai ter momentos que você não vai precisar fazer tudo isso que eu estou mostrando. É legal você ter o conhecimento, você ter as ferramentas na tua cabeça e saber quando aplicar elas. Não aplicar elas o tempo inteiro. Tem baseline, tem kick que não precisa fazer um monte de coisa, que o próprio base já está bom já. É só o volume. Lembra que eu falei que é só o volume e já resolve. Beleza? Tá. Compressão, o que eu falei do sidechain, não fique revendo do sidechain. Ah, usa o sidechain. Sidechain escrito aqui, faz hashtag sidechain. Não use o sidechain o tempo inteiro que vai existir problema lá ainda. O problema está minimizado lá. Ah, mas eu gosto do groove que o sidechain dá, do efeito que o sidechain dá. Legal. Equaliza, limpa primeiro, aí você joga o sidechain. Eu tenho, não sei se vocês conhecem, tem plugins que fazem o sidechain automático, sem compressor. Eu utilizo bastante isso. quando eu quero fazer o efeito do sidechain sem precisar usar o compressor. Tem aqui, não, não é o default tool. Vou colocar aqui nos open heads só para, ou vou achar um fx aqui. Cadê? Aqui, tem esse fx aqui. Tá. Digamos que eu queira fazer um sidechain aqui, mas sem usar o compressor. Então, você pode utilizar também da Waves, que tem aqui o one knob pumper da Waves. Cadê? Aqui, One knob pumper. Beleza? Você joga ele ali. Só, como o próprio nome já diz, é só um knobzinho aqui. Ó. Ele já está fazendo o movimento. Aí, você controla aqui se ele vai ser um barra quatro, etc. Você vê o grid que você quiser utilizar aqui. Assim, ele está exatamente como se fosse um kick batendo. Você pode deixar ele mais fraco. Exatamente. Mesma coisa. Em um barra quatro, ele está como se fosse o kick batendo ali. Não precisa criar aquele ghost kick e tudo mais. Não precisa. Exatamente. Só jogar ele no base já funciona da mesma forma. Legal. Como eu comentei antes, equalizador subtrativo antes da compressão. Beleza? Experimentar usar, quando você começa a comprimir alguma coisa, como não é todo mundo que manja super, assim, de compressão, e é um processo difícil da galera entender realmente como o compressor funciona, é legal você começar a comprimir um som com um ratio bem alto. Você já sente o compressor agindo com a máxima força possível. Você vai abaixando, aumenta o teu ratio, vai abaixando, você configura o ataque, o release, vai abaixando o teu trash hold, de lá e tal. Aí você sentiu o compressor funcionando mesmo, aí se for o caso, você abaixa o ratio e deixa da maneira que você quer. Não tenha medo de usar mais o compressor, isso aqui é legal, eu costumo fazer isso, por exemplo, em vez de descer 20 decibéis no trash hold com um único compressor, para quem não está meio que boiando o que eu estou falando aqui, compressor, ó, começa com o ratio alto, aí você vai sentindo a compressão abaixando o trash hold aqui. aí achou legal, abaixo o ratio aqui. Em vez de você descer 20, às vezes, decibéis com um único compressor, é legal você dividir 10 em compressores diferentes. Por que isso? Porque você vai levar a textura de compressores diferentes, de marcas diferentes. Por exemplo, eu posso colocar 10, menos 10 aqui nesse que é digital, e outro menos 10 num analógico, entendeu? Você vai ter um resultado um pouco melhor, você vai dividir a mesma quantidade em dois. Um segredo do outro. Beleza? Legal. Comprimir a track, a track, ou dá menos o kick. Isso é legal também, você dá um pumpzinho para a track. Não sei se vocês já analisaram as músicas prontas, às vezes tem a música que, tipo, o kick fica bem saltado, assim, você sente bastante o kick. Como que você faz isso? Existem duas formas. Uma forma, você joga na master aqui, terminou a mix, você joga na master. Deixa eu tirar aqui. Joga aqui na master o compressor aqui. Qual compressor que eu indico para fazer isso? Pode utilizar da própria plugin aliança ali mesmo. Cadê? Cadê? Vou colocar o nome dele que é mais fácil. Vertigo. Está aqui. É isso daqui. Você vai fazer uma compressão com sidechain filter. O que significa isso? O compressor, ele vai filtrar algumas frequências para comprimir só. Somente aquela região de frequências, ele vai deixar de comprimir. Ou seja, nesse compressor, você pode escolher aqui 60 Hz ou 90 Hz. Então, se você quer manter a gravisão do teu kick sem compressão nenhuma na música inteira, mas comprimir todo o restante, você deixa ali 90 Hz mais ou menos, beleza? E agora você regula. Vou deixar o ratio aqui em 4 por 1. Um ataque bem rápido. Release não tão curto. Legal. Então, agora... Está vendo que o grave se manteve? Não, esse aqui é da Brainworks. Não é o único. Dá para você fazer isso no próprio Ableton, utilizando aqui... Não no Gloo, aqui no próprio compressor, utilizando aqui o Filter Type. Liga o realizador aqui. Aí você coloca a frequência que você não quer comprimir. Beleza? Agora eu sei que é isso aqui. Legal. Então, foi. Então, isso vai te dar um pumpzinho a mais na música, mas vai ganhar um groovezinho, vai dar mais evidência para o kick. Para a música eletrônica, isso é essencial. De novo, só vai fazer alguma coisa se realmente for necessário, senão não precisa fazer. Então, masterização, na verdade, tudo que você aplicou na Mix, você vai aplicar de novo na Master, mas de uma forma mais reduzida, mais com cautela. Eu vou passar aqui mais ou menos a ordem que eu faria da Mix, da Master, só para a gente finalizar rapidão, que seria o quê? Eu vim aqui na Master. Então, primeira coisa, para você fazer a Master, a sua música tem que estar em no máximo menos seis. Terminou a Mix, olhou a Master, olha a Mix, vem aqui. Essa música não está mixada ainda. Essa música não está mixada ainda, ela está batendo menos um. Não daria para masterizar ela. E se você terminou a sua Mix e viu que ela não está menos seis, não faça isso daqui. Abaixa os volumes dos instrumentos lá. Beleza? A música estando em menos seis, legal, você vai começar a fazer a sua Master em um novo projeto. Aí você exporta o canal da Master aqui, vem lá, exporta, exporta a Master, exporta a Master lá, escolhe o Bitdef, não vou entrar muito em detalhes em Bitdef e tudo mais, mas se você quiser manter o padrão de mercado, utiliza 16 bits, 44,100 no sample rate. Para quem continua boiando nisso, vem aqui, 16 bits, 44,100. Beleza? Que é o padrão de mercado que é utilizado hoje. Exporta isso para fazer a Master. Vem aqui na Master, basicamente, o que você vai ter que fazer? Você vai colocar no primeiro, a cadeia básica de qualquer masterização. Você começa com o equalizador subtrativo para você fazer algumas limpezas, algumas sobras que ficou ali. Então, por exemplo, aqui, joga um equalizador subtrativo, pode ser o Pro Q. O Pro Q aqui. Está aqui a música como um todo. você vai analisar se ela ficou muito exagerada em algum momento. Você vai pegar e vai fazer pequenos ajustes. Na Master, você não pode fazer isso daqui. Tem que lembrar que está todos os instrumentos juntos no mesmo canal, no mesmo áudio. Essa linha amarela é uma referência do que estiver passando dela para você cortar? Não. É uma referência, é uma forma de ele representar. A linha reta, que tinha umas frequências passando dela. Ah, não, não. Isso aqui, o reto aqui, está em zero. aqui para baixo, para baixo de zero. Não, não, não. Legal, entendi o que você falou. O formato, o formato. Legal. Vou dar essa dica também. Legal. Eu tinha até esquecido dela. Aqui, olha. É legal você olhar no arredor do espectro aqui, utilizando o Spun, você tem essa função aqui, olha. Aqui, olha. Tempo médio. Você vai congelar o espectro aqui do Spun. Essa música claramente não está mixada ainda. Por quê? Porque geralmente uma música mixada na música eletrônica, nos estilos de tecno, tech house, estilos underground. Ela começa bem alto aqui, vai descendo, 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 e aqui embaixo está bem mais rasinho. Esse é o formato padrão de qualquer música. Vocês podem começar a chegar em casa e olhar as músicas lá de vocês, joga na sua espectro triole. No EDM, no prog house, é o contrário. Ele é um pouco mais baixo aqui e sobe aqui o agudão bem alto. Então, você pode usar isso como uma referência. Você vai olhar, putz, essa música aqui, falta muito médio, muito médio grave, muito médio agudo. Falta muita coisa aqui ainda. Se faltar muita coisa como está aqui, é problema de mix. Se faltar pouca coisa, você pode corrigir na master. Beleza? No caso de música acústica, ele é mais variado assim, não é tão perfeitinho como na música eletrônica assim. Tá? Beleza? Legal. Então, o primeiro passo é o coletor subtrativo, pode ser o PROQ ou pode ser o da isotope. Eu gosto de utilizar na master o isotope, o coletor de isotope aqui, do ozone. Joga ele aqui para o primeiro. Olha, vai querer atualizar, não quero. Não quero atualizar. Beleza. Foi. Daí, jogou ali. Fez a equalização por segundo. Compressor. Aí você joga um compressorzinho. Na master, eu gosto de utilizar o ozone também. Dynamics do ozone, que é o compressor multibanda. Quer atualizar? Eu não quero atualizar. E eu já falei que eu não quero, ele continua. Daí, aí aqui, multibanda, para quem não conhece, o compressor multibanda é como se fosse um compressor comum, porém, você consegue comprimir individualmente uma região de frequência, sendo ela grave, médio, médio-agudo ou agudo. Você escolhe qual região de frequência você quer comprimir mais. Como é masterização, você não vai usar o ratio muito alto para comprimir. No máximo, quatro por um ali. Já é bastante, já na master. E o teu threshold, você não vai descer demais também. Você pode afetar muitos elementos. Beleza? Fez ali, compressor, aí você pode começar, limpou com o equalizador, comprimiu ali com o compressor, aí você começa a colorir. Aí você pode jogar um equalizador analógico, pode usar citadores de harmônicos, que é distorção e tudo mais. Um que eu gosto de utilizar em toda master que eu faço, que é da Waves, é uma emulação de fita. Esse aqui, J37. Esse aqui. O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma emulação como se essa música estivesse sendo gravada e sendo reproduzida ali. Então você vai ganhar novos harmônicos com isso, não vai ficar mais cristalino. com esse J37 que dá Waves. Beleza? Geralmente, eu uso vários processos de coloração. Tipo, aqui em subtrativo, eu uso um, dois, compressor inicial, um, dois. Mas coloração, eu uso vários. Eu uso esse J37, eu uso o Alloy 2 da Isotope, eu vou combinando vários tipos de distorção e tudo mais para gerar mais harmônicos. No final de toda essa coloração aí, você vai fechar a tua master com um limiter. Então o melhor limiter que existe hoje, atualmente, eu já testei alguns e eu considero esse daqui da Isotope também. O Maximizer da Isotope. Você fecha a master com ele. Beleza? Explicando bem rápido aqui, ele tem três modos aqui. Esse IRC, esses modos IRC, eles tentam dar o máximo de volume para a sua música, sem que você perca tanto dos transientes. Você consegue ter uma música bem alta sem ficar tão abafada. Só que o IRC3 e esse aqui embaixo, ele pesa bastante. Então você vai fazer o seguinte, se pesar demais nesse ou nesse, você volta, pesou, você volta. Se pesar no primeiro, você joga fora do computador. Não, brincadeira. Beleza? E aqui, a velocidade que seria do ataque e release. Eu geralmente deixo aqui em torno do em dois, em três, mais ou menos. Não deixo muito lento nem muito rápido. Quanto mais rápido tiver isso aqui, mais distorção você vai ter na tua masterização. Beleza? Fechou. Esse aqui é o limiter final. Mesma coisa, eu gosto de utilizar vários limiters, porque o limiter é um compressor também. Então, em vez de eu descer aqui menos dez aqui, eu divido às vezes em dois. Eu gosto de combinar ele com algum da Waves. Vou colocar aqui um L316. Jogo junto aqui. Eu coloco um pouquinho aqui e um pouquinho no outro. Dá um resultado bem legal. Como que você vai saber que você chegou no limite de volume? Só para a gente fechar agora, seria quando eu vejo se eu terminei a master ou não. Primeiro, você vai ver se está agradando para o seu ouvido. E segundo, você vai analisar com o analisador de emiter, que td é o RMS ali e tal, junto com uma referência. Então, eu vou pegar aqui, vou jogar aqui uma música de referência só para mostrar para vocês o que daria para fazer. Colocar aqui uma música do Daso, que geralmente eu uso como referência. Então, está aqui. O que você vai fazer? Vamos escutar aqui rapidinho. Eu vou colocar aqui para qualquer estilo servido. Escuta aqui, joga esse medidor aqui na música de referência e vai ver o RMS dele ali. Torno de menos 5, menos 3. O que isso quer dizer? Para a sua música ficar equivalente em termos de volume a essa referência, você tem que chegar próximo ali de menos 4, menos 5, menos 3, igual está ali. Então, vamos ver aqui essa música como que está. Lógico, ela não está masterizada, mas só para a gente ver como que ela está. Aqui, vou jogar na minha. Opa, vem para cá. Como a música não está masterizada, o RMS está em menos 12, menos 20. Geralmente, a música não masterizada fica em menos 20, menos 18 RMS. Quando você vai aumentando com o limiter ali, eu vou jogar o limiter aqui só para mostrar. L2. Vai subindo aqui. O RMS vai subindo ali também. Olha lá. Então, para você ter certeza que a sua música está no mesmo nível de volume na teoria, que a música de referência tem que estar com o mesmo nível de RMS ali, bem próximo. Pode acontecer a sua música chegar no mesmo nível de RMS da música de referência e ela ficar bem mais baixa. Por quê? Está tendo algum problema de cancelamento de fase, de frequência lá na mixagem que está abafando a música. A música não está conseguindo ficar alta por causa disso. Também pode acontecer se você fez uma mix muito bem, muito redondinha de ter o RMS chegar um pouco abaixo da referência e ela já está parecendo estar bem mais alta. Também acontece às vezes. O que você não pode fazer, a música de referência do Dazos era menos 4 de RMS e você fica, putz, não está no mesmo nível da música de referência. Você vai lá e abaixa mais ainda o Threshold. O que vai acontecendo? A sua música vai ficando macetada, vai distorcendo e abafando um monte e você não vai conseguir aumentar o volume, vai só perder qualidade. Beleza? Isso, isso, exatamente. Não, na mix você nem precisa se atentar ao RMS, só ao pico. O pico tem que ser no máximo menos 6. É, exatamente. Beleza? Então, isso seria, eu dei mais atenção para a mix, porque é a parte mais importante mesmo, se você chegar na massa com uma mix ruim, não adianta nada. Beleza? De agora, finalizando, se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa, é o momento, se não, é isso aí. nessa parte aí, de RMS, eu estava trocando ideia com um amigo e ele falou assim que o próprio vintage, a música dele acho que batia em menos 8, RMS, e daí, ele acabou falando assim que a gente, assim, porque acho que não é ele que faz as mix, é o, esqueci, e a gente chegava, a gente não conseguia fazer porque a gente usava plug-ins. Não, não. Usava analógico e tal, não tem nada a ver. Eu já participei, tipo, eu participei de junto, já vi junto lá o próprio Gabi, que é um dos melhores engenheiros de mix, mais de música eletrônica hoje, ele já comentou, já que esqueça esse esquema de, ah, o cara usa analógico, é melhor do que o cara que usa plug-in. Não, não tem nada a ver isso. Hoje em dia, o nível de qualidade dos plug-ins digitais está bem parelho, alguns até melhor, dependendo do analógico que você vai utilizar. É mais caro para a questão do cara de marketing, o cara quer dizer, ah, é analógico, mas tem, tem, tem um, tem, é diferente em termos do quê? De você fazer uma mix no computador ali e tal, do que você usar um hardware, tá? É diferente de utilizar um sintetizador ali analógico de utilizar um hardware. Geralmente o hardware ele é mais quente, o som já sai já com mais, com mais qualidade. Não quer dizer que no mundo digital eu não consiga alcançar aquele nível de qualidade. Pode ser um pouco mais difícil. Por exemplo, no mundo digital eu vou precisar de mais processos para chegar na mesma qualidade do que um único processo no mundo analógico, entendeu? Essa é a grande diferença. assim. Normalmente, para você começar a mix e a master, você deixa na parte da track que está com mais elementos possíveis, você vai passando pela... Ah, boa, perfeita. Eu lupo a parte mais cheia da música para fazer a mix e na master também. Começo pela parte cheia. Aí terminei, aí eu vou olhando as outras partes. É porque normalmente quando eu faço isso no começo da track, por exemplo, que tem menos elementos, acaba soando bem mais baixo porque... Isso. Então, legal. Lá na mix, o último processo da mix é a parte de automações. O último processo da mix. Terminou a mix inteira, se tiver algum problema desse, você faz uma automação de volume nos elementos que ficou muito baixo no final. Beleza? É interessante eu mandar já masterizado para o gravador ou eu posso deixar aqui? Legal, boa. Depende da gravadora. A maioria das gravadoras gringas, elas pedem a música não masterizada. Hoje, aqui no Brasil, a maioria das labels ainda não faz a masterização própria. As menores, assim e tal. Então, eles pedem para você masterizar e já mandar. O ideal é se perguntar para a label. Se você quer mandar para ele preouvir, só para saber se você quer lançar, se ele quer lançar a sua música, faz a mix redondinha e joga pelo menos um L2, um limiter na master e aumenta o volume com um L2 sem masterizar mesmo e manda para eles ouvirem só. Diz lá no e-mail que ela não está masterizada ainda e tal. Beleza? Mais alguma pergunta? Diga. Eu sei que é mais a matriz, eu tenho mais um vídeo meu, mas eu comecei a comparar a minha empresa com o mercado aí. E eu vi que a maioria se faz, o resultado que chega com o L2 é meio que um ritual, assim, um ritual. Tipo, fica raro, fica clifado, né? E aí eu comecei a pesquisar isso, geralmente as redes extremamente fortes, elas não ficam clifadas, assim, retos, assim, mas fica, porque tem as estruturas, os caras atingem isso, mas soltam a compressão... Ah, legal. Eles ating... Eu comecei a testar o SoftCliper e chegou no resultado... Isso você consegue atingir com bastante processos de coloração. Usar o SoftCliper, ele é um processo que você vai emular algo meio analógico, então você pode utilizar bastante processos ali de distorção, mas ele vai... Vai deixar a track suando mais alta sem ela ficar aquela coisa quadradona, aquele salamão, assim. Tipo, não que seja errado, mas é algo que ao longo dos anos está sendo praticado e vai influenciar bastante no resultado final, que a gente chama isso de Loudness War. Em 20 anos, desde os anos 80, isso vem acontecendo, a galera vem aumentando, criando só volume, 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 e está meio que dispensando a qualidade da música em si. Se você pegar álbuns do Metallica, Michael Jackson, Nirvana, remasterizados de hoje, comparar com os anteriores, a qualidade sonora era bem melhor antes do que de hoje, porque hoje eles querem mais... O público quer mais volume do que qualidade, não está tão exigente o público, entendeu? Então, se você olhar em estilos, tem estilos no disco, por exemplo, tem várias músicas no Beatport no disco que não é macetado, assim. Isso, bem pequenininho, bem de boa, dá para você ver bem os transientes ali, uma música dessa tem uma qualidade perfeita. No EDM, por exemplo, para a Gear House, a maioria é quadradaço, assim. E geralmente o que acontece? Pensa você, você passa a hora no seu estúdio lá mixando o volume de todos os canais, e quando você mixa o volume de canais, você cria uma dinâmica entre esses elementos, um elemento mais alto, um elemento mais baixo. Aí você vai lá no final da tua música, na hora que você vai masterizar, e maceta tudo, comprime o máximo possível, com aquele salamão. Então, o que adiantou você fazer aquela regulagem, aquele contraste do volume mais alto e mais baixo? Vai ficar tudo no mesmo nível, assim. Fica ruim, fica estridente, é um som que cansa demais de você escutar. Boa, fechou? Valeu, 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 obrigado.